Bom dia a todas e a todos e a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? A Sexta Semana Paulista de Mobilização contra a Cíntese e Cíntese Congênita. O tema dessa nossa sexta semana é os desafios do trabalho integrado em rede no território, certo? Isso é uma semana que chama a todos e todas a nossa consciência de pensarmos e também agirmos para a redução da Cíntese no Estado e no país. A Cíntese é um agravo e tem seus desafios. E para iniciar o nosso trabalho, eu gostaria de passar a palavra da nossa grande companheira Carmen Bruneira. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa Sexta Semana Paulista de Mobilização contra a Cíntese. Eu gostaria de dizer que esse ano, apesar das dificuldades ainda mantidas pela pandemia da Sars-CoV-2, né? O Covid-19, nós estamos nos reunindo por meio virtual, mais uma vez, para continuarmos a compartilhar informações, lições aprendidas e resultados de trabalhos realizados com muito compromisso e responsabilidade, mantendo as ações de enfrentamento da sífilis na gestação e sífilis congênita na pauta de prioridades dos gestores. O tema que o Jean já falou para vocês esse ano, né? Que são os desafios do trabalho integrado em rede, ele mostrou que juntos nós somos mais fortes e vamos conseguir eliminar a sífilis congênita no estado de São Paulo, mas a custa de muito trabalho, né, gente? Gostaríamos de agradecer em nome do Programa Estadual de STA e de todos os profissionais que têm trabalhado intensamente no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e aqueles que incansavelmente continuaram desenvolvendo ações no território para manter as notificações atualizadas, gerando dados confiáveis e, principalmente, corrigindo falhas para evitar novos casos de sífilis congênita. Nós agradecemos a todos os profissionais da sala de situação e do Saúde em Rede que muito nos ajudaram na condução desse evento e nas nossas dez webinars mensais sobre sífilis durante esse ano de 2021. Agradecemos a equipe do Núcleo de Logística, de Eventos e Comunicação Interno de CRT, do Planejamento, que teve um trabalho enorme, o Jean e a Mara, eu acho que eles mereceram um trabalho enorme para a condução deste evento, a vigilância epidemiológica, que sem ela a gente não teria as informações, os dados, a prevenção, a diretoria, porque Maria Clara, gente, trabalhou muito para esse evento também, Rosa e o Alexandre. Sem eles a gente não conseguiria ter este evento conduzido hoje, né? e nessa organização. Agradecemos a todos os palestrantes e moderadores que aceitaram estar conosco nesse evento e um agradecimento especial aos membros da mesa de abertura, que, apesar de inúmeros compromissos, muito nos honra com a presença nesse momento. Agora eu passo a palavra para o Jean da continuidade. A resposta, né, ela precisa da somatória dos postos, né? E para isso também, que é algo que está no DNA da coordenação estadual de STAis aqui de São Paulo, essa relação com a sociedade civil. Ninguém melhor do que termos aqui um movimento nacional das cidadãs positivas, de mulheres por redas, mulheres firmes, né, que estão sempre conosco. Então, gostaria de chamar a Fabiana de Oliveira, que é representante do Estado de São Paulo das cidadãs, né, do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Fabiana, a palavra está com você, minha amiga. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal aí, à equipe do CRT. Bom, em nome do Movimento das Cidadãs Positivas, eu agradeço esse convite. É uma honra poder compor, né, a mesa de abertura desse evento, que traz essa temática da sífilis, que é tão importante, né? Quando nós falamos de sífilis, nós estamos falando de vulnerabilidade, e neste contexto das populações vulneráveis, nós, mulheres, estamos, né, nele. E quando nós olhamos para os números, que eu acredito, né, que eu vi pela programação, que estarão sendo apresentados aqui, nós percebemos em que lugar as infecções, elas estão presentes, e quem é a população mais afetada pela sífilis. E somos nós, né, mulheres jovens, mulheres negras, pobres, de baixa escolaridade. E ainda, se falarmos na questão gestacional, nós não podemos esquecer que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente patriarcal, o que dificulta, por exemplo, a negociação do preservativo, traz consequências, muitas vezes, né, as mulheres acabam tendo aí, descobrindo durante o diagnóstico, né, durante a gestação, de HIV, de sífilis, quando não é raro também o HIV e sífilis, né? Então, aí, acarreta ainda para essa mulher, além de todo o problema de estar descobrindo aí, recebendo um diagnóstico, acarreta nas desconfianças, na acusação, negação do parceiro, né? E, muitas vezes, até esse parceiro se nega a fazer um tratamento. Então, pensando em tudo isso, a pergunta que nós, mulheres, fazemos todo dia, né, como é que a gente pode proteger os nossos interesses para o autocuidado, para o tratamento, para a prevenção, não só para a mulher, mas também para o seu bebê, e se falando de sífilis congênita. Então, assim, dentro de uma sociedade que a gente só tem visto isso ultimamente, né, que retira os nossos direitos cotidianamente, quando o acesso aos serviços de saúde são negligenciados ou não oferece, né, um serviço de qualidade. Então, assim, esses são elementos que vulnerabilizam e colocam em risco, né, não só o tratamento, o acompanhamento, mas a vida das mulheres e crianças. Então, assim, esse evento eu desejo que, assim, todos que estão participando, que vão estar aqui durante este evento, tenham aí momentos, né, de motivação, que tragam boas experiências e que essas boas experiências, elas culminam, tenham o resultado lá na ponta, né, para nós mulheres, para as populações vulneráveis. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço muito, é uma honra mesmo poder estar aqui com vocês e poder contribuir como sociedade civil, como movimento de mulheres. Muito obrigada, Jean, obrigada a todos. Fabiana, grande companheira, grande parceira do Envolvimento Nacional dos Cidadãos Positivos da nossa coordenação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a outra também grande companheira, Cláudia Carnaval, que aqui representa a doutora Regiane Cardoso de Paula, que é a coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Cláudia? Olá, bom dia a todos e a todas. Novamente, eu estou aqui com essa equipe incrível que, neste ano, para mim tem sido um privilégio poder conviver e aprender e se envolver muito com essas questões tão importantes aí em relação a tudo que o CFTI acaba estando à frente nessa missão dentro do nosso Estado. Fico muito feliz de estar vendo grandes parceiros aqui e vendo os rostinhos, pelo menos, né? Doutor Mikio, a Roberta, a Carol, Vandelei, grande parceiro. E aqui, para mim, é uma honra estar representando a doutora Regiane, para podermos abrir este grande evento, né? Que, apesar dos grandes desafios que nós estamos vivendo nesses dois últimos anos, com relação à pandemia, o CRT AIDS e com todos os envolvidos aqui da Secretaria do Estado e com a sociedade civil, jamais deixaram de cumprir com a sua missão. E com uma missão, com engajamento entusiástico que eu gosto de falar e nesse grande desafio com relação à redução da sífilis no nosso Estado. Eu creio que este momento, né? A importância da gente poder marcar as estratégias do SUS para essa redução seja de extrema relevância. E aí, a minha felicidade de poder participar desse movimento, poder integrar a todos vocês e poder dizer, né? Que vocês tenham uma semana de excelentes revelações, contribuições, apresentações, para que a gente possa, né? Enfim, nos motivarmos com essas missões que nós temos frente à integralidade do cuidado dentro da Secretaria do Estado da Saúde para toda a nossa população. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente percebe aqui todos os envolvidos à frente de um grande desafio, a gente consegue ter grandes esperanças com relação a esse avanço do SUS, pensando e privilegiando a questão da promoção da saúde, da recuperação, da prevenção. Então, eu só quero agradecer, nesse momento, por fazer parte e desejo a todos excelentes trabalhos durante a semana e no dia de hoje. Obrigado, Cláudia. Eu quero ter na parceria. E antes de passar para a nossa segunda convidada, eu gostaria de fazer aqui também uma referência, né? Ao nosso Rosêncio, ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, também eterno parceiro aqui da coordenação, nesse investimento na política para a redução da citação do Estado de São Paulo, e também o Mikil, né? Porque é coordenador das regiões de saúde aqui de São Paulo. O Mikil, ele... Ele tá? Mikil, a palavra está com você. Passou a palavra para mim? A você, agora. Tá bom. Primeiro, cumprimentando a todos aqui presentes, né? Para a abertura de uma semana de mobilização contra a CIFS. Primeiro, agradeço o convite para participar deste evento, que, para mim, ele tem um primeiro momento, uma grande satisfação, e está trazendo novamente à baila esse tema, né? O tema da CIFS, que hoje, com certeza, nos afeta muito. Se nós olharmos os números, as estatísticas, para o nosso país, para o nosso Estado de São Paulo, o número de casos de CIFS, e principalmente da CIFS congênita, né? Que, no meu entendimento, isso já deveria estar superado. Mas, no entanto, não está, né? Por outro lado, a minha preocupação com esse recrudescimento do número de casos de CIFS. E aí, como sempre, vem a minha pergunta, por quê? Porque, hoje, nós temos um número maior de casos de CIFS, né? Porque, ainda é uma preocupação para nós a questão da CIFS congênita. No campo do que nos cabe, né? Da saúde, eu, de uma forma muito pragmática, eu vejo que os nossos serviços de saúde, de alguma forma, não está cumprindo, efetivamente, o seu papel. Começando com a atenção básica e todos os níveis de atenção, que estamos deixando de, efetivamente, cumprir adequadamente com o nosso papel. é a qualidade da assistência com que é prestada nos serviços de saúde, né? Então, em que pese esses quase dois anos, nós tivemos aí a pandemia, tivemos, não temos ainda a pandemia da COVID, mas isso não justifica, hipótese alguma, o aumento de casos de sífilis conforme tem sido apontado e trazido com uma preocupação, né? Então, eu acho que a primeira questão que eu colocaria como uma discussão é discutir hoje o que nós fazemos, o que os nossos serviços de saúde estão fazendo no sentido da prevenção, né? Do diagnóstico precoce, né? E do tratamento contra... Lembro que alguns, não muitos anos atrás, né? Nós tivemos problemas da falta da penicilina para o tratamento, né? Uma questão de que não havia mais produção nacional da penicilina e a rede de serviços de saúde ficou totalmente desabastecida para fazer o tratamento da senha. Por outro lado, quando nós falamos do diagnóstico precoce, é a preocupação, né? Que os profissionais de saúde devem estar despertos, atentos para este problema e estar fazendo o diagnóstico correto e fazendo o tratamento. Então, muitas vezes, aparece no serviço de saúde um caso de um rush e que muitas vezes é interpretado como se fosse uma reação alérgica a alguma coisa. Quando, na verdade, nós temos ali um caso que mereceria ser melhor investigado pelo profissional de saúde. Com certeza, numa consulta médica de cinco minutos, não se faz isso. Então, é muito importante que um profissional de saúde fique atento na sua atribuição, no seu papel de fazer uma investigação, um diagnóstico melhor e um melhor atendimento aos pacientes, principalmente os pacientes do SUS. Tá certo? Outro lado que também chama muito atenção é ainda a ciflis congênito, aonde eu atribuo a questão da qualidade da assistência ao pré-natal. Ainda, no século XXI, a nossa concepção de serviço de saúde é um serviço de saúde passivo, receptor. Se a gestante vier procurar serviço de saúde para fazer o pré-natal, tudo bem. se ela não vier, também tudo bem. No entanto, não é isso que deveria ser preconizado, quando nós deveríamos ter uma ação mais ativa na busca de todas as gestantes para que ela viesse a fazer um acompanhamento desde o início da sua gestação. E, importante, é que esse pré-natal também seja feito de forma bastante adequada, porque há métodos, há conhecimento suficiente para se fazer prontamente o diagnóstico, e também há um arsenal de medicamentos disponível para fazer o tratamento. Então, não se justifica ainda nós temos um número de casos de sífilis e sífilis congênita no nosso país, no nosso estado, principalmente no nosso estado. Então, eu desejo que essa semana seja uma semana de sensibilização, que desperte a atenção das pessoas, dos profissionais de saúde, dos gestores de saúde, a responsabilidade que nós temos no enfrentamento desta doença, que não é uma pandemia, mas ela tem um efeito tão deletério quanto foi a pandemia para as vidas das pessoas. E aí, quando nós falamos em serviços de saúde, também não podemos ignorar o papel que cabe aos profissionais de saúde da investigação epidemiológica. Não basta tratar somente o caso, é importante investigar quem foi a pessoa que transmitiu a doença e também fazer o tratamento. Então, isto exige uma ação de investigação epidemiológica que extrapola a responsabilidade hoje somente da área da vigilância epidemiológica. Todos os profissionais de saúde devem estar preocupados em uma busca ativa, na investigação ativa dos casos de cifres que são diagnosticados no seu serviço. Quando? Diagnosticados no seu serviço. Então, eu desejo que esta semana seja uma semana promissora, uma semana que desperte a responsabilidade de todos os profissionais de saúde e de gestores para este problema. E que, ao final desta semana, nós saímos com um firme propósito, uma meta de efetivamente reduzir esse número de casos de doenças nesse Estado, nesse país também. Então, um bom dia para todos, um bom trabalho e meu desejo reitero é que esta semana ela seja bastante promissora no sentido de sensibilizar as responsabilidades que nos cabem enquanto saúde para garantir um melhor atendimento uma melhor saúde para a população brasileira. Obrigado. Osmar Miquil é o nosso coordenador da coordenadoria das regiões de saúde. Boas palavras. Ele já apresentou todos os desafios da nossa semana e para a resposta a servir no Brasil e no Estado. Obrigado, Miquil. Agora, gostaria de passar a palavra para o Alexandre Gonçalves, que é o coordenador da coordenação estadual de S&A de São Paulo. Chefe, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, a todas, e a todos. Bom dia, o programa de S&A. Falar sobre ciclos. Por que não usar esse jarum que nós estamos utilizando no Estado de São Paulo? Vamos falar sobre ciclos. A questão da ciclos no Estado, a gente vem tendo várias ações e como algumas pessoas já falaram aqui, a gente ainda não ia ter uma relação intuitiva para que a gente consiga diminuir a incidência dessa doença no Estado de São Paulo. Por isso, a gente vem com esse tema, a integração entre os serviços e os profissionais. A gente pensa que cada vez mais que a gente trabalhar com os integrados, seja a atenção básica, seja a coordenadoria de gestão de saúde, seja o programa ESP-AIDS e a população, a gente vai conseguir dar uma resposta adequada a ciclos no Estado de São Paulo. São coisas, diagnóstico, precoce, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito no Estado. A notificação, tratamento, a gente não pode deixar com que essas pessoas tenham a sua notificação, tenham o seu diagnóstico e se perca dentro do sistema de saúde no Estado. A gente tem uma certa dificuldade de bater com essas pessoas, se a gente perder esse momento de tratamento, fica muito difícil depois dizer que é essa pessoa para trazer o serviço de saúde. Então, as unidades de saúde hoje têm que trabalhar de uma forma mais integrada, não pode, temos que ter diagnóstico, temos que ter medicamento, temos que convidar os parceiros, então, tem que ser uma nação conjunta, não dá para se pensar em círculo de cima, em relação de círculo, no Estado de São Paulo como no Brasil, sem ter essa integração de todos nossos profissionais de saúde, e envolver também a população. Precisamos ter esse olhar um pouco mais adequado e trabalhar de forma integrada. Eu agradeço a presença da Fabiana como movimento, eu agradeço a presença do Dr. Nikhil, agradeço a presença da atenção básica, a gente imagina que são instituições que devem trabalhar muito em conjunto para que a gente consiga imunizar a círculo do Estado de São Paulo. Um bom dia a todos, eu também imagino que sejam três dias de evento que a gente consiga discutir, e colocar todas as situações que a gente vem passando para que a gente consiga dar uma resposta a círculos no Estado de São Paulo. Um bom dia a todos. Obrigada, Alexandre, agora eu gostaria de chamar a minha convidada representante da Coordenação de Atenção Básica aqui da Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Carolina Feitosa. Carolina, a palavra está com você, minha mãe. Bom dia, queria cumprimentar a todos, especialmente a equipe da CCD e do Programa Estadual, de ST-AIDS aqui da Secretaria de Estado, parceiro aqui da nossa área técnica da atenção básica aí na busca de melhores respostas para enfrentar essa questão da sífilis aqui no Estado. Em nome de toda a equipe aqui da área técnica da atenção básica, destacar a importância dessa semana, além dessa sexta semana de mobilização contra a sífilis. Esse ano, eu acho que a semana trouxe um desafio a mais, não só em relação à sífilis, mas também ao tema do trabalho integrado na rede e no território. A gente vê que não é fácil trabalhar de forma integrada, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente estar discutindo realmente como integrar essas ações da nossa rede de serviços. A gente observa que, embora com uma estabilização no número de casos nos últimos anos, a prevalência da sífilis adquirida ainda é elevada, não só na população do Brasil, mas como aqui no Estado de São Paulo. Então, acho que por isso é importante a gente continuar com esse espaço da semana como um espaço que a gente possa estar compartilhando informações sobre o tema, compartilhando boas experiências, tanto na questão da prevenção, da detecção precoce, no tratamento adequado para os casos observados na rede. Aqui na área técnica da atenção básica a gente teve, além de todas as outras preocupações em especial com a pandemia, muito a questão das ações de prevenção no território, a gente observou que nesse último ano foram interrompidas muitas ações em relação de promoção, de prevenção de novos casos, enfim, da captação precoce da gestante e a gente tem estado muito preocupado também em relação a esse perfil de gestantes com uma concentração de mulheres muito jovens. Isso tem demonstrado que a gente está com muita dificuldade de fazer essa abordagem a esse público mais jovem que vai requerer um pouco mais de esforço em como está captando esse público com ações de prevenção para esse público mais jovem. Então, eu acho que essa semana vai ser, de novo, como eu falei, uma boa oportunidade de a gente estar ampliando essas discussões, como fortalecer pré-natal dos parceiros, enfim, a capacitação dos trabalhadores da rede e eu espero que a gente consiga no final desses três dias sair com novas perspectivas em relação à abordagem e à qualificação das ações para a gente estar, como o Mikio falou, eu acho que é meio que a gente fica pensando inadmissível que a gente consiga continue ainda com o número de casos de sífilis congênita que a gente não consiga superar e eliminar essa situação. Enfim, então, eu desejo um bom trabalho em nome de toda a equipe e passo a palavra para a mesa de abertura. mande um abraço também para o Arnaldo Sala, nosso grande companheiro. Eu vou passar. Eu não falei a equipe hoje não está, o Arnaldo não está, porque a equipe está uma parte em férias, tá, gente? Mas a gente está aqui representando. Obrigado, a equipe é grande parceira. Obrigado, vamos passar agora. Convidamos esse dentinho o senhor diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Presensíveis e vice-diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, doutor Gerson Fernando Mendes Pereira. Gerson, a palavra está com você. Bom dia para todos e para todas. Eu queria saudar a mesa na figura do Alexandre, que é o coordenador do Programa de AIT de São Paulo. Queria saudar a Carmen, minha querida colega, que está sempre presente nessas horas e dizer assim que nós aqui no Departamento de Doenças de Condições Crônicas temos a sífilis, como uma prioridade. É como se falou, a sífilis não é uma pandemia, mas é uma hiperendemia que a gente tem esse dado no mundo como um todo. E assim, a gente tem dado prioridade à sífilis na figura da doutora Angélica, que é a coordenadora da área de ESP aqui do Ministério da Saúde, que tem dado toda a prioridade na sífilis. semana passada nós tivemos eventos importantes aqui no Ministério da Saúde, onde a gente lançou o boletim, a gente lançou o manual para a certificação da eliminação da transmissão vertical da sífilis e do HIV. E assim, eu aqui no Ministério, eu sou servidor dessa casa há pelo menos três décadas, e eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com a sífilis, nós só tínhamos a notificação compulsória da sífilis congênita. Já em 2005, a gente faz a notificação compulsória da sífilis e gestantes, e em 2010, a gente faz a notificação compulsória da sífilis adquirida, no sentido de que a gente possa, a partir do sistema de informação, a gente conhecer a real situação dessa hiperandemia no país como um todo. Evidentemente, esse país é muito grande, nós temos 5.670 municípios, e nós temos priorizado alguns municípios, a gente trabalha com vários indicadores, índices compostos, de modo que a gente sabe que a gente tem pelo menos 100 municípios, com mais de 100 mil habitantes, que são responsáveis por quase 70% dos casos que são, dos casos de sífilis do Brasil como um todo. Tivemos muita dificuldade com a penicilina lá nos idos de 2016, 2017, posto que a penicilina dentro da patrolação é pela compra dos estados e municípios, e acabamos que nós trouxemos essa responsabilidade aqui para o Ministério da Saúde, e hoje, a gente pode dizer claramente que a gente não tem falta no Brasil de penicilina berdesatina nem de penicilina procaína. Então, acho que isso facilita muito o trabalho. Essa pandemia nos atrapalhou um pouco, e eu, quando eu olho o boletim de sífilis, eu comecei a ficar muito com medo de que todas as ações que a gente tinha trabalhado com sífilis pudessem naufraglar nesse período da pandemia. Mas parece, quando a gente olha os dados, que a gente teve, de fato, uma diminuição dos casos de sífilis adquirida, mas, pelo menos, parece que a gente manteve o pré-natal e que a gente não teve muita diminuição nos casos de sífilis ingestantes e também de sífilis congênita. Então, assim, eu acho que é muito interessante, a gente estava falando nessa questão da eliminação da sífilis, e é muito interessante, como eu estava falando com as pessoas na semana passada, que os indicadores epidemiológicos, eles demoram, eu sempre brinco que eles são como se fossem um elefante, eles demoram a se mover. Mas é muito interessante que a gente possa acompanhar os indicadores operacionais, como o pré-natal, que se você busque a mulher no início do pré-natal, que você trate adequadamente com a penicilina, que você acompanhe toda essa criança quando ela nascer, de modo que, eu tendo bons indicadores operacionais, muito provavelmente eu vou resultar em indicadores epidemiológicos importantes. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer assim, que para nós, Ministério da Saúde, a sífilis é uma prioridade, uma prioridade também o HIV, e assim, nós temos algumas doenças que eu considero como prioritárias, a sífilis é uma delas, porque assim, eu até poderia dizer que é uma doença negligenciada, como é negligenciada também a cancerias e até a tuberculose, que a gente tem uma carga importante de tuberculose nesse país como um todo. mas eu acho que só com o trabalho de todos nós, eu acho que o Estado de São Paulo tem um trabalho importante e eu sempre brinco que o Estado de São Paulo tem esse volume populacional que tem, se as coisas andam bem em São Paulo, São Paulo é uma locomotiva que puxa o Brasil para frente. Então, obrigado pelo convite e dizer para vocês que eu estou e esse departamento está à total disposição e dizer que a sífilis para nós é uma prioridade nacional. Obrigado, doutor Gesso, pela eterna parceria também. Nesse momento a gente encerra a nossa mesa de abertura e eu passo a palavra agora para a minha companheira Carmen que vai fazer a apresentação da segunda mesa, primeira mesa. Carmen. Obrigada a todos os convidados da mesa de abertura e agora nós vamos dar início, nesse momento eu falo que a parte mais técnica do evento, na verdade é um técnico comentado hoje, vai ser uma discussão bastante interessante e a nossa primeira mesa ela tem o tema de um breve relato da sífilis. Nós convidamos para moderar a mesa a senhora Marisa Ferreira que é responsável pela área técnica da saúde da mulher aqui da Secretaria de Saúde de Estado da Saúde de São Paulo e o doutor Valdir Pinto que é do Programa Estadual de ST AIDS e também do Programa Municipal de ST AIDS de São Paulo que ele está à distância mas a Marisa está aqui na sala com a gente. Marisa quer fazer algumas palavras e depois o Valdir e aí eu vou chamar a primeira palestrante. Bom dia a todos e a todas, né? Na sexta semana paulista, né? Faz seis anos que a gente estava na primeira semana e é muito para mim é muito importante essa semana no sentido de que a gente consegue vislumbrar o que os municípios estão fazendo as boas práticas e trazer as atualizações para todos os profissionais. Nós da Saúde da Mulher, né? Nos empenhamos muito apoiamos muito CRT nas questões da sífilis gestacional da sífilis congênita e a gente espera que essa mesa, né? Que vai trazer os panoramas da sífilis no Brasil e no Estado tragam para a gente também a condição de fazer uma avaliação do quanto a gente ainda precisa melhorar. Obrigada, Carmen. Passa a palavra. Obrigada, Marisa. Sempre companheira. Marisa está com a gente há muitos anos nessa luta. A gente tem uma parceria muito grande com a área técnica da saúde da mulher, da criança. São nossas companheiras de trabalho e é bom que ela fique por aqui porque na minha fala vão ter coisas que eu vou falar assim olha, Marisa vai comentar. Marisa vai comentar. Então ela vai ter que assistir para ela poder comentar o que eu vou falar. Eu queria chamar o doutor Waldir Pinto que é do Programa Estadual e Municipal de Atrais de São Paulo que está à distância que também é moderador dessa mesa para algumas palavras. Waldir, antes de começar. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e aí informar que nós estamos no sexto ano consecutivo dessa luta contra as cifras aqui no Estado e a gente tem tido cada ano mais pessoas participando e o que nós temos visto é que nesses seis anos nunca se falou tanto de cifras aqui no Estado. Tanto adquirida quanto restante e isso tem levado os municípios a se preocuparem com a cifra e a gente tem tido boas muito boas boas práticas pelos municípios que tem trazido a cada ano. Espero que tenha mais e mais boas práticas que se vão de exemplo e que a gente consiga diminuir o mais rápido possível essa cifra descongênita e a gente concorrer aos selos que foram lançados a semana passada pelo Ministério. Acho que é isso. Obrigado e um bom trabalho para todos nós. Obrigada, Valdir, querido companheiro. Eu gostaria de convidar agora a nossa primeira palestrante que é a doutora Angélica Espinosa Barbosa Miranda. A doutora Angélica é médica ginecologista e obstetra e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e professora e professora. Ela é do Departamento de Medicina Social na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, a doutora Angélica é coordenadora geral de vigilância das infecções sexualmente transmissíveis e diretora adjunta do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST do Ministério da Saúde. A doutora Angélica irá apresentar o tema Panorama Nacional da Sífilis. Angélica, está com você agora a palavra. Bom dia, muito obrigado, Carmen, muito obrigado a Alexandre em nome da coordenação estadual de DST-AIDS de São Paulo e falar que é um prazer estar com vocês. É sempre um prazer estar com São Paulo e ver o trabalho sério de tantos bons amigos e profissionais tão competentes tão descomprometidos na verdade no controle da sífilis no país. E aí vocês sabem, pelo próprio tamanho de São Paulo e o comprometimento de vocês, a eliminação da sífilis congênita no Brasil, isso passa diretamente por esse trabalho que São Paulo tem feito, né? Eu vou compartilhar aqui uns slides, Carmen. Vocês conseguem ver? Agora sim. Precisa só pôr na tela aberta. Pronto. Para mim, ele está aparecendo como se fosse já. Ele não está aberto para vocês? Agora está, Angélica, está tudo aberto. Pode apresentação, né? Tá. Então, tá. A incumbência que me deram aí, que a Carmen e a Maria Clara são as chefes aí que me deram a incumbência de falar do panorama nacional da sífilis no Brasil. E aí eu queria começar com os dados da OMS para os novos casos de infecção sexualmente transmissível no mundo e a gente vê o quê? Que a região das Américas marcada em verde continua com os dados estáveis dos 74 milhões de novos casos. E o total de 374 milhões de novos casos no mundo. A gente vê que esses dados que foram republicados agora no final de 2020, eles não mostram muita diferença do que a gente tinha visto antes. Isso nos últimos dados que eram de 2012. Isso mostra o quê? Que apesar do grande trabalho que a gente tem feito, esses dados continuam estáveis no mundo. E aí também os dados da OMS, esse numa meta-análise que foi publicada no final de 2019, é uma coisa que nos chama a atenção. Que a gente tem a preocupação da sífilis como um todo, mas ainda tem essa grande concentração em grupos específicos. E o que a gente vê? Sífilis. Qual foi a porcentagem de sífilis em homens que fazem sexo com homens? Nessa década no Brasil, por volta de 5%. E a mesma coisa se reflete em relação a profissionais do sexo. Então, além da gente ter um olhar de população geral, a gente vai ter que se preocupar com o dado específico da sífilis crescendo em população chave. E aí também esse dado da OMS, a porcentagem de gestantes com teste para sífilis na primeira consulta de pré-natal no período de 2007 a 2018. O que nos chama a atenção é que o Brasil tem uma média entre até 89%. E o que que a gente vê? A nossa taxa de pré-natal no Brasil é bem mais alta do que isso. Então, aonde a gente está errando que não está oferecendo esse teste para sífilis na primeira consulta pré-natal? E a porcentagem de gestantes em atendimento pré-natal com teste positivo para sífilis, o que que a gente vê no Brasil entre 0,5 e 0,9? Esses são os dados da OMS. Aí, quando vem os dados epidemiológicos de sífilis no Brasil, os dados do último boletim, que como o doutor Gerson falou, foi lançado na semana passada. E a gente tem o total isso bruto e a taxa de casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestante e de sífilis congênita no ano de 2020 no Brasil. E aí, nos chamou a atenção o número de 54,5 casos por 100 mil habitantes de casos de sífilis adquirida no Brasil, que foi bem menos do que o número anterior. E aqui, eu quis trazer esse slide para chamar a atenção nesses 22.065 casos que foram notificados no Brasil de sífilis congênita no ano de 2020. Então, são esses 22.065 casos que a gente teria que ter tentado evitar de ocorrer, porque isso está diretamente relacionado ao sistema de saúde. Aí, aqui vem os dados da série histórica de 2010 a 2020. E, como eu tinha falado, o que nos chama a atenção, que já foi apresentado na semana passada, são esses 54,5 casos por 100 mil habitantes, que a gente vinha numa taxa de 76, 74 nos últimos dois anos e teve essa queda. Provavelmente, efeito da pandemia de COVID-19, o que dificultou o acesso de serviços de saúde das pessoas, para fazer o diagnóstico de sífilis. em relação à sífilis ingestante e à sífilis congênita, o que a gente vê é que tem uma tendência de estabilidade nos últimos três anos, em relação à sífilis gestante como em relação à sífilis congênita. O efeito da pandemia, sim ou não, a gente só vai conseguir ver acompanhando mais um ou dois ou três anos para frente, mas já não dá uma certa esperança de que esses casos estão, pelo menos, tendendo a uma estabilização. Aí vem a taxa de detecção da sífilis adquirida na última década, a gente consegue ver como foi a queda no ano de 2020, provavelmente por causa da pandemia de COVID-19. A gente vê a taxa de detecção de sífilis ingestante na última década que teve um aumento aqui entre 16 e 17, mas agora isso tende a uma estabilização e os casos de sífilis congênita. São questões que estão em chat. A taxa de detecção de sífilis adquirida na população mais jovem, esse gráfico é uma coisa que nos chama muito a atenção, porque a gente vê um grande aumento na faixa etária de 20 a 29 anos. Então, já foi até falado aqui no começo da preocupação com mulheres, isso, pobres, negras e jovens. Isso. E, na verdade, essa faixa etária ela representa a maior parte dos casos. Então, por que não estar também preocupado com aquele grupo específico de HSH, de profissionais do sexo, que também estão na faixa de jovem se contaminando mais isso por sífilis. E aí, vem nesse gráfico a distribuição exproporcional de casos de sífilis adquiridas segundo a escolaridade e ano diagnóstico. Então, a gente tem aqui a sede histórica e aí, o que nos chama atenção é a diminuição do número de casos notificados com ensino fundamental incompleto na última década, mas o mais importante é o número ainda alto do número de casos ignorados, onde a gente não tem na ficha de notificação a marcação da escolaridade desse indivíduo. E isso é algo que a gente precisa trabalhar mais e estimular esse preenchimento correto das fichas de notificação de sífilis. A idade gestacional no momento do diagnóstico de sífilis segundo a região de residência e o ano de diagnóstico de 2016 e 2020. Aí, a gente vem na região sudeste porque nós estamos falando com São Paulo e aí a gente vê que aumentou o número de notificação no primeiro trimestre gestacional na região sudeste. Esse aumento veio em quase todas as regiões do país, mas ele foi mais significativo na região sul e sudeste. E aí a gente vê que já tem isso quase 45% dos casos notificados em relação ao primeiro trimestre da gestação. E a gente sabe que isso é muito importante se a gente quer trabalhar com acesso precoce ao pré-natal e uma prevenção dos casos de sífilis congênita. E aí o percentual de casos de sífilis congênita por desfecho desfavorável segundo o ano de diagnóstico. Uma coisa que vem da última década a gente conseguiu diminuir bastante o número de óbito por sífilis congênita vendo no ano de 2020 de 1.1. Agora, ainda permanece alto o que é uma preocupação o número de casos ignorados. É algo que a gente também tem que trabalhar com os profissionais de saúde, com os profissionais que estão envolvidos na vigilância, a diminuição do número de casos de ignorado nesse desfecho desfavorável. E aí vem uma análise que a gente quer fazer mais de perto do efeito da pandemia nesses casos. Então, a gente tem uma detecção de sífilis ingestante e a taxa de incidência de sífilis congênita por mil nascidos vivos segundo a região do país. E o que a gente vê é que a região sudeste ficou acima da média nacional. Isso tanto nos casos notificados de sífilis ingestante como nos casos notificados de sífilis congênita. isso quer dizer que talvez o efeito de notificação foi, de falta de notificação foi um pouco menor na região sudeste do que, por exemplo, nas regiões norte e nordeste que ficaram abaixo da média nacional em número de casos notificados. Que aí a gente insiste de casos notificados porque provavelmente muitos casos deixaram de ser notificados por conta da pandemia de covid-19. E aí as taxas de incidência adquiridas por 100 mil habitantes. A gente tem no estado de São Paulo que ficou o estado de São Paulo ficou na média isso nacional 54,5 mas a cidade de São Paulo ficou acima da média isso nacional. Então tiveram mais casos isso de notificação da capital. Em relação a sífilis ingestante e a incidência de sífilis congênita o que a gente tem aqui? São Paulo um pouco abaixo isso da média nacional mas a sífilis congênita bem abaixo do número de casos notificados ingestante e isso é um dado positivo porque entre os casos de diagnóstico em sífilis ingestante relacionados que foram notificados em São Paulo a maioria foi tratado e não virou caso de sífilis congênita o que mostra a boa estruturação isso do serviço de vocês e aí a mesma coisa quando a gente trata em relação à cidade de São Paulo o número de gestantes notificadas com sífilis congênita foi bem menor do que os notificados com sífilis ingestante mostrando que o serviço conseguiu fazer o diagnóstico de sífilis ingestante e evitar que esses casos virassem casos de sífilis congênita uma coisa que a gente tem discutido muito no ministério foi o impacto do diagnóstico de notificação diagnóstico e portanto a consequência da notificação de sífilis ingestante e sífilis congênita no país o que a gente sabe que apesar de inicialmente as gestantes não terem sido consideradas um grupo de risco para covid-19 já logo no início da pandemia foi visto o risco acrescido de desfecho desfavorável e aí por isso foi estimulado a essas gestantes procurarem o pré-natal então a gente acha que a procura do pré-natal por conta do desfecho desfavorável da covid-19 possa ter diminuído o impacto assim da pandemia em cima dos casos de sífilis ingestante e por isso a gente não viu a mesma queda brusca que foi vista em relação a sífilis adquirida nos casos de sífilis na gestação e aí vem o percentual de gestante com sífilis com tratamento prescrito de pelo menos uma dose de penicilina e subensatina e aí o que a gente vê a prescrição da penicilina em São Paulo isso está na média nacional e a prescrição conforme a classificação como foi a prescrição realizada de forma correta ela está acima da média nacional que foi de 82.6 e aí a gente pode ver que São Paulo está com praticamente 90% e o que que foi feito durante esse último ano para tentar conter a sífilis no país aí a gente vê o Ministério da Saúde continuou a distribuição de teste rápido para sífilis sendo que a gente vê aqui que a distribuição foi menor no ano de 2020 em relação ao ano de 2019 isso representa que os estados e municípios pediram menos testes e foram menos testes distribuídos provavelmente porque a procura foi menor com o fechamento de várias unidades de atenção primária saúde por conta da covid-19 a mesma coisa ocorreu com a distribuição de penicilina benzatina para estados e municípios e em relação a penicilina cristalina que já vinha baixa no ano de 2019 em relação a penicilina cristalina o que a gente recebeu de retorno de estados é que por conta do ano de 2018 ter sido distribuído um número muito alto que não foi usado e ainda está na validade eles diminuíram a demanda porque ainda já tem a nível local penicilina cristalina disponível para o tratamento da sífilis e algo importante que a gente tem que trabalhar é comportamento mesmo em relação a essa questão da pandemia de covid como que foi o comportamento sexual uma vez que a gente vê que a gente tem uma epidemia também concentrada de sífilis adquirida no país seguindo a linha do HIV que a gente tem uma taxa muito maior em relação a profissionais do sexo HSH e outros grupos mais vulneráveis do que em relação ao grupo em geral a população em geral e isso é importante porque a gente tem que frisar a importância da distribuição do preservativo da distribuição do teste rápido para fazer essa orientação que vai do individual para o coletivo como do coletivo para o individual e mesmo na pandemia foi feito várias ações online para tentar orientar os profissionais de saúde para manter a inovação dos profissionais de saúde na importância de estar oferecendo medidas de prevenção isso prevenção combinada voltada para o HIV mas que inclua o controle da ZST e nesse caso específico ao controle da sífilis no país em relação a medidas específicas foi lançado na semana passada a atualização desse guia de certificação da eliminação da transmissão vertical que agora vem de forma dupla da eliminação de sífilis e HIV esse guia ele foi baseado no guia proposto pela organização mundial de saúde que vem utilizando esse guia para certificação de países e territórios e ele subsidiou a nossa certificação a nível de estados e municípios no Brasil onde foi lançado na semana passada esse guia que traz de novidade essa incorporação da sífilis na estratégia da certificação vem aqueles municípios que ainda não tem como atingir os dados os indicadores de processo e de impacto para certificação eles podem estar solicitando a certificação por via do selo de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis que pode ser feita de forma individual como de forma dupla o foco do ministério vai ser com municípios com mais de 100 mil habitantes isso é importante porque a gente sabe que tem vários estados inclusive São Paulo que vão estar desenvolvendo estratégias de certificação estadual para atingir todos os municípios do estado além da certificação é importante falar que vocês têm um carro-chefe aí a Carmen tem participado ativamente é o ponto focal do ministério em relação à questão da certificação então a gente tem que aproveitar muito essa expertise e colocar São Paulo na frente foi feito foi lançado na semana passada também essas peças para a população em geral para orientação para colocar a sífilis na pauta porque apesar de todo o impacto que a Covid-19 tem feito no nosso país nesses últimos dois anos a gente não pode deixar de lado os outros agravos e chamar a população para a questão da prevenção então foi feito também peças voltadas para profissionais de saúde para orientar para capacitar e para lembrar o profissional de saúde de pedir o teste rápido de sífilis para que isso com as pessoas procurarem as unidades de saúde que esteja na pauta essa testagem rápida de sífilis e HIV e hepatites virais era isso que eu queria partilhar com vocês a gente está aberto para discussões e eu queria mais uma vez agradecer porque a gente sabe da importância do estado de São Paulo para o controle da sífilis e do HIV isso no país era isso Carmen não sei se eu Marisa Valdir se eu estrapolei o tempo Angélica maravilha muito obrigada excelente apresentação completa com tudo que a gente gostaria de ouvir e esperar dos dados do Brasil e todos os desafios postos inclusive para mim com a história da certificação com 300 e tantos municípios a doutora Angélica lançou um desafio que não vai ser fácil para esse 2022 bom vamos dar continuidade na mesa depois vocês vão fazendo perguntas eu gostaria de convidar a doutora Marisa Vondotancrede a doutora Marisa ela é enfermeira mestre e doutora em epidemiologia é gerente do núcleo de epidemiologia do centro de referência e treinamento da STI de São Paulo e a doutora Marisa irá apresentar o tema a sífilis no estado de São Paulo muito grande estar aqui agradeço o convite feito pela diretoria do programa estadual e pela coordenação deste evento e eu agora eu quero compartilhar com vocês a minha apresentação eu vou estar então apresentando o panorama da sífilis do estado de São Paulo e eu tenho a colocar como panorama de fundo aqui que a sífilis ela é um problema de saúde pública diante da sua magnitude da sua transcendência da vulnerabilidade populacional e da factibilidade para a execução das medidas de controle ela é 100% evitável com diagnóstico e tratamento de baixo custo e disponíveis em todo o país bem ela tornou-se de notificação compulsória em todo o território nacional em dezembro de 86 com a sífilis congênita sífilis em gestantes tornou-se compulsória em julho de 2005 e a adquirida foi em agosto de 2010 a sífilis adquirida ela é lançada na plataforma do Sinan e esses dados são restritos à identificação então compõem apenas sexo idade raça cor de pele escolaridade e local de moradia entretanto há dados extremamente importantes para avaliação das tendências desse agravo como a confirmação laboratorial a classificação clínica risco e vulnerabilidades tratamento da sífilis e com infecção da sífilis HIV AIDS então para isso o CRT AIDS ele lançou um plano piloto de 2015 até 2017 no CRT onde trabalhamos numa ficha com essas variáveis de vulnerabilidade então dando seguimento para ampliar o conhecimento sobre a sífilis adquirida o que o programa estadual está recomendando a utilização de uma ficha de notificação e investigação da sífilis adquirida que já foi proposta pelo Ministério da Saúde e foi adaptada pelo Estado de São Paulo então em junho de 2018 foi ampliada a ficha no Estado e a entrada dos dados com essas variáveis elas foram colocadas no Forme SUS então no período de 2018 a 2021 foi oferecido aos municípios e 144 deles optaram por alimentar seus dados ampliados no Forme SUS entretanto em 2021 agora em fevereiro de 2021 foi descontinuado o Forme SUS e já havia mais de 40 mil casos de sífilis adquirida notificados pelo Forme SUS então o programa estadual de São Paulo ele trabalhou numa plataforma chamada RedCap e foi utilizada para o novo formulário eletrônico um espelho do que tinha no Forme SUS foi colocado no RedCap e desde julho de 2021 nós estamos trabalhando com os municípios e alimentando esta plataforma RedCap em inglês é uma sigla que significa Research Electronic Data Capturing e é muito importante que fique claro que a ficha só pode ser digitada no RedCap após a digitação no Sinan que é obrigatória o próximo eu posso tentar mudar daqui posso muito bem então aqui eu dou destaque que nós de julho de 2021 até agora já estamos com 6.358 casos digitados pelos municípios que optaram pelo RedCap e estão já sendo apresentados no formato de relatório vocês estão vendo o link quando abre o RedCap já aparece o link clicando lá você pode ver selecionando sua GVE selecionando seu município já pode ser visto a distribuição segundo o GVE os DRS gênero esquema de tratamento então tem um hall de variáveis onde pode ser apresentado o relatório dos casos que estão contidos no RedCap bem agora eu vou partir vou passar para a base de dados de sífilis adquirida que está contida no Sinan então aqui nós temos os casos notificados de sífilis adquirida representados em barra azul e temos a taxa de detecção da sífilis adquirida por 100 mil habitantes segundo ano de diagnóstico então o que se observa que no período de 2007 até 2020 nós tivemos mais de 300 mil casos de sífilis adquiridas notificados e no período de 2010 até o final do período de 2019 um aumento de cinco vezes na taxa de detecção da sífilis adquirida e aqui nós tivemos semelhante ao que ocorreu no Brasil nós tivemos uma queda da taxa de detecção de 88 por 100 mil em 2019 caiu para 69.2 e isso é um espelho do que ocorreu com a pandemia do covid pela dificuldade de acesso aos serviços bem aqui nós temos a taxa de detecção segundo sexo então mostrando que dos mais de 300 mil casos 62,5% representa o sexo masculino e no período de 2010 até 2019 nós tivemos para ambos os sexos um aumento na taxa de detecção de 5 vezes ao longo deste período e aqui nós temos a taxa de detecção segundo faixa etária então nós temos aqui segundo sexo feminino está certo estou representando somente as mulheres mostrando semelhante ao que ocorreu também no Brasil nós temos uma concentração maior na faixa de 20 a 24 anos de idade e seguido também da da faixa de 25 a 29 anos ambas as faixas evoluiu de 15 2015 a 2019 1,8 vezes no período e nós temos a faixa de 50 a 59 anos em azul mostrando de uma forma diferente que começou já a sofrer uma queda a partir do ano de 2016 e jovens até 19 anos de idade houve um aumento de duas vezes no período de 2015 a 2019 então nós temos a sífilis adquirida novamente mostrando as maiores concentrações nos mais jovens então de 20 a 24 anos representado na linha cinza e em vermelho de 25 a 29 anos ambos evoluíram de 2015 a 2019 com velocidade de 1,6 vezes a faixa de 30 a 39 anos de idade foi numa velocidade de 1,4 vezes pessoas de 50 a 59 anos aumentou no mesmo período 1,2 vezes e até 19 anos de idade uma vez e meia de 2015 a 2019 vamos lá agora eu vou pela lateral aqui aqui nós temos a taxa de detecção da sífilis segundo o grupo de vigilância epidemiológica mostrando que o estado de São Paulo teve uma taxa de 69,2 por 100 mil habitantes no ano de 2020 e nós tivemos mais 5 GVEs que tiveram taxas de detecção de sífilis acima do estado de São Paulo que foi a capital Santos Ribeirão Preto São José do Rio Preto e Caraguatatuba aqui nós temos a mesma distribuição segundo o Departamento Regional de Saúde as DRS que tiveram taxas superiores ao estado de São Paulo foram Baixada Santista a Grande São Paulo Ribeirão Preto e São José do Rio Preto bem agora eu vou entrar a descrever as sífilis em gestantes no estado então nós temos aqui um diagrama de barras representado de 2007 até 2020 com um crescimento progressivo da taxa de detecção das sífilis em gestantes por mil nascidos vivos e de 2015 a 2020 mostra esse diagrama que ela aumentou 2,2 vezes nesse último período o total de casos notificados foram 97.200 casos aqui nós temos uma análise de tendência da faixa etária de gestantes jovens segundo faixa etária menor de 30 anos de idade então aqui mostra em vermelho a linha vermelha faixa etária de 20 a 24 anos que no período de 2015 até 2020 mostrou uma tendência crescente com velocidade de 562 casos por ano em azul nós temos de 15 a 19 anos de idade que cresceu numa velocidade de 272 casos por ano e na linha verde gestantes de 25 a 29 anos cresceu numa velocidade de 280 casos por ano aqui nós temos nesse diagrama o trimestre gestacional de diagnóstico e ano de diagnóstico no estado então no período de 2007 até 2020 com os 94.564 casos notificados revela-se que as barras verdes representando o primeiro trimestre gestacional nós tivemos um crescimento de 33% em 2007 para a realização em 2020 de 60% entretanto a gente sabe que isso aqui está muito aquém do que se gostaria né então nós temos aqui representando o segundo trimestre a redução de 32 para 20.1 e a do terceiro trimestre de 25.4 para 16.7 aqui nós temos uma distribuição mostrando a realização de teste treponêmico e não treponêmico então o treponêmico está representado em barras azuis o que mostrou que de 2007 a 2020 houve um crescimento na realização de teste treponêmico de 71.9 para 91.9 e importante mostrar também que o teste não treponêmico ele nos últimos anos de 2018 até 2020 revelou uma estabilidade na realização do teste aqui nós temos ainda o tratamento prescrito de penicilina com pelo menos uma dose representado pelas barras verdes então nós temos no ano de 2007 90.3 e no ano de 2020 cresceu para 94.5 as barras azuis prescrição conforme classificação clínica ela cresceu de 75.4 para o ano de 2020 e atingiu 83.1 percentual aqui nós temos a descrição da taxa de detecção por mil nascidos vivos segundo o GVE então o estado de São Paulo no ano de 2020 teve uma taxa de 25.1 por mil nascidos vivos e as GVEs que tiveram taxas superiores ao estado foram a capital Santos Franco da Rocha Caraguatatuba e Osasco aqui nós temos a distribuição segundo do departamento do departamento regional de saúde e as duas DRS que apresentaram taxas superiores ao estado de São Paulo foi a baixada Santista e a grande São Paulo e aqui nós temos região de saúde então as regiões de saúde com taxas acima de 25.1 que é referente ao estado de São Paulo foi São Paulo Baixada Santista Horizonte Verde Alto Capivari Mananciais Franco da Rocha e Litoral Norte bem eu encerro encerrei aqui a apresentação da sífilis em gestantes e vou dar início a apresentação da sífilis congênita no estado de São Paulo então nós temos no período de 86 até 2020 um total de 47.346 casos de sífilis congênita notificados no período e nós observamos que de 2010 até 2007 2017 houve um aumento nessa taxa de incidência que foi de 3,4 vezes nesse período e após 2007 até 2020 identificou-se uma estabilidade neste último período aqui trata-se da taxa de mortalidade por sífilis congênita por mil nascidos vivos segundo ano de ocorrência de óbito então nós foram notificados 580 óbitos no período de 2010 até 2015 aumentou quatro vezes essa taxa de mortalidade e a partir de 2015 até 2020 identificou-se a estabilidade dessa taxa de mortalidade aqui nós temos a sífilis congênita segundo faixa etária da mãe então aqui em vermelho está representado mães de 20 a 24 anos e que mostrou um aumento de 2015 até 2020 um aumento de 26,5% nesta nesta faixa etária para aquelas de 25 a 29 anos que é essa linha escura nós tivemos um aumento de 11% de 11% ao longo deste período as demais nos últimos anos mostraram-se estáveis aqui nós temos o perfil desses casos segundo raça cor da mãe raça cor de pele então nós tivemos 84% delas revelaram-se autorreferida como branca ou parda e nós tivemos após o ano de 2017 uma estabilidade entre mulheres espardas e as brancas apresentaram uma queda de 18% as demais cor de pele preta e ignorada mostraram-se estáveis até o final do período aqui nós temos a sífilis a sífilis congênita segundo realização de pré-natal lembrando que o que se espera é que que tivéssemos 100% de realização de pré-natal e ao longo do período e no ano de 2020 nós temos notificados 82,4% de realização de pré-natal e 14% não realizaram o pré-natal no ano de 2020 entre os casos de sífilis congênita aqui nós temos a sífilis novamente segundo o momento do diagnóstico da sífilis na mãe então mais uma vez o que se espera é que esse diagnóstico seja identificado bem no início da gestação logo que ela se saiba se saiba gestante que se faça um diagnóstico caso ela tenha sífilis e aqui nós temos em verde a proporção em 2020 de 62,3% durante o pré-natal e 31% foi realizado no momento do parto é um panorama bastante complicado esse de 31% ficar sabendo do seu diagnóstico de sífilis no momento do parto ou ou curetagem enfim e aqui nesse nós temos nesse nesse slide temos dois diagramas de barras o de cima ele está representado eu dei o nome de letra A o que é a letra A? é a sífilis congênita que não foram realizados procedimentos diagnósticos conforme o protocolo então nós temos aqui nas barrinhas azuis o VDRL não realizado então em 2007 7% não realizou o VDRL e em 2020 essa proporção caiu para 1,8 na barra laranja nós temos VDRL no líquor não realizado foi 34,4 e elevou-se para 37,6 aliás teve ainda uma queda de 37,6 a barrinha cinza alteração do líquor não realizado então nós tínhamos 34,4 e elevou-se para 38,3 vejam que a gente ainda tem alguns patamares que cresceram e no laranja é o raio-x de ossos longos não realizado que foi de 21% em 2007 e elevou-se em 2020 para 24,1 no diagrama B logo abaixo nós temos representado aqui aqueles que não realizaram tratamento segundo o ano de diagnóstico então nós temos aqui por exemplo no ano no ano de 2010 a barra azul representa a alteração de líquor presente e não tratada então foi de 26,4 em 2010 e em 2020 caiu para 5,4 a barra laranja representada pelo VDRL no líquor reagente e não tratada ela era de 20% e caiu para 4,7 aqui em cinza nós temos alterações de ossos longos presente e não tratado era de 37,5 e caiu para 13,1 aqui nós temos a sífilis congênita segundo o grupo de vigilância epidemiológica GVS e temos aqui representado em vermelho o estado de São Paulo que teve uma taxa em 2020 de 6,8 por mil nascidos vivos e algumas GVS aqui que estão com taxas mais elevadas eu vou falar as maiores aqui que é Mogi das Cruzes Santos Franco da Rocha Presidente Prudente aqui nós temos taxa de sífilis congênita taxa de detecção da sífilis congênita em verde e em azul a taxa de incidência da sífilis congênita por mil nascidos vivos então o que se espera aqui na verdade foi um slide semelhante ao que a Angélica mostrou também para o Brasil é que o que se espera é que tenhamos como aqui no estado de São Paulo nós tivemos 25,1 na taxa de detecção da sífilis ingestante e tivemos 6,8 na taxa de incidência da sífilis congênita entretanto alguns estão com altas taxas em ambos então são elas a capital Santos Franco da Rocha Osasco Mogi das Cruzes Bauru Santo André Presidente Prudente Registro Itaubaté então o que se espera é que tenhamos altas taxas de sífilis ingestante e baixas de sífilis congênita aqui de forma similar mas nós estamos mostrando a distribuição por DRS então tivemos em algumas DRS altas taxas de ambas que é a Baixada Santista Presidente Prudente a Grande São Paulo Registro Bauru Aracatuba e Ribeirão Preto aqui é uma síntese na verdade das três sífilis sífilis em verde a sífilis adquirida a taxa de detecção em barras azuis nós temos a sífilis ingestante e em vermelho a sífilis em laranja a sífilis congênita então resumindo nós tivemos de 2010 até 2019 um aumento de cinco vezes na taxa de detecção da sífilis adquirida as barras azuis de 2015 até 2020 um aumento de 2,2 vezes e em laranja a taxa de incidência da sífilis congênita nos últimos anos de 2017 até 2020 estabilidade da sífilis congênita bem com essa síntese eu acho que é importante só dar uma referência ao que a minha primeira fala no início que eu falei que a sífilis era um problema de saúde pública pela sua magnitude magnitude essa que pode ser vista pela sífilis adquirida aqui e em gestantes e pela sua transcendência que é a sífilis congênita entretanto há que se considerar que temos uma vulnerabilidade populacional e a factibilidade das ações para se propor medidas de controle eu gostaria de apresentar brevemente aqui um resumo de um trabalho que foi feito pela vigilância epidemiológica do programa estadual de 10 reais em conjunto com a faculdade a Unifesp a universidade e a secretaria de saúde do município de São Paulo a doutora Carla Diana Luque foi quem coordenou esse estudo como investigadora principal e eu colaborei como vice-coordenadora bem os objetivos desse estudo foram investigar desfechos desfavoráveis da sífilis congênita que ocorreram no estado no período de 2007 a 2018 bem como desfechos desfavoráveis foram considerados óbito nati morto e aborto com sífilis congênita entre os objetivos específicos foram aprimorar as informações do SINAM então foi feito um linkage entre SINAM entre o sistema de mortalidade SIM e o protocolo de investigação da transmissão vertical e em segundo descrever a evolução da taxa de mortalidade infantil específica por sífilis congênita no período do estudo descrever a evolução da taxa de mortalidade peri-natal e analisar os fatores associados aos desfechos desfavoráveis no período desse estudo eu tenho pouquíssimos minutos que excederam inclusive pelo problema técnico mas eu só quero dar um flash nos principais resultados e informar a vocês que em fevereiro nós estamos nos organizando para fazer uma webinar desse estudo específico da mortalidade e por sífilis congênita e aí mostraremos com mais detalhes abriremos para debate e também será feito um e-book com encarte dos resumos desses resultados então aqui nós temos a análise de tendência que foi feita por regressão polinomial então é uma análise temporal que foi de 2007 até 2018 nessa tabela nos representamos aqui a taxa de mortalidade infantil em vermelho e foi plotada no gráfico com esses pontinhos vermelhos aqui em azul está representado a taxa de mortalidade esperada o que foi encontrado através da análise da tendência que se mostrou de primeira ordem beta 0 mais beta 1x mostrou um resíduo bem pequeno de 0,01 um R2 bem próximo de 1 que é o ideal um pezinho bastante significante menor que 0,01 e uma tendência crescente expressivamente crescente da taxa de mortalidade infantil então nós fizemos isso nós fizemos esse procedimento também para o desfecho desfavorável a análise da tendência que mostrou também resultados bem semelhantes e uma tendência crescente nessa nesse desfecho desfavorável e aqui em terceiro lugar foi realizada a taxa de mortalidade perinatal da sífilis congênita que também teve um modelo de primeira ordem crescente com resíduo de 0,011 um R2 de 0,94 um pezinho bastante significante com tendência crescente e aqui foi realizado eu vou tentar resumir essa tabela para que vocês possam entender até porque eu não sei se todos conseguem visualizar esses resultados né foi feita uma regressão logística para identificar os fatores associados ao óbito vamos pensar fatores preditores para desfecho desfavorável eu vou me reportar aqui a essa a essas duas últimas colunas da tabela até o mouse sumiu aqui achei agora multivariado tá vendo então foi feito eu vou dizer para vocês foi feita uma análise univariada e depois a multivariada na multivariada é que eu vou na penúltima coluna eu tenho o risco relativo ajustado tá bem pequenininho aqui eu não tô conseguindo achar o mouse porque vai muito rápido bem acreditem em mim na penúltima coluna desta tabela nós temos o risco relativo ajustado para a análise multivariada é ele que vai expressar o risco da mortalidade tá certo e na primeira coluna eu tenho as variáveis que estão em análise sob análise então a idade materna foi uma variável testada e foi tomado como referência a idade de 20 a 34 anos e comparado com mulheres com menos de 20 anos e mostrou um risco relativo para morrer de 21% vocês estão vendo aqui 1,21 pena que o mouse não aparece para mim não sei se vocês enxergam acho que também não né enfim com o dedo também não vai enfim 21% mulheres com mais de 35 anos de idade também mostraram um risco de 30% comparado com aquelas mais jovens depois a realização do pré-natal quem não realizou o pré-natal teve um risco de 2,21 vezes comparado com quem fez depois o diagnóstico o diagnóstico da sífilis para quem fez pré-natal foi tomado como referência e quem fez parto ou curetagem nesse momento teve seu diagnóstico o risco foi 2,35 vezes esquema terapêutico aqui agora apareceu mal esquema terapêutico então nós vamos comparar o esquema adequado como referência e comparar e identificar qual o risco para quem teve um esquema de tratamento inadequado vejam bem deu 3,93 quase 4 vezes esse é um risco para morrer o não realizado tratamento não realizado mostrou um risco 5,59 vezes está aqui olha quase 5,6 e depois tratamento ignorado mostrou um risco de 3,82 vezes e por último aqui a titulação foi feito também uma comparação tomando como referência VDRL de 1 para 1 até 1 para 8 e testou-se um risco de 16 até 1 para 128 esse risco foi 77% maior e aqueles que tiveram VDRL de 1 para 256 até 1 para 8.192 o risco foi 2,23 vezes então aqui é uma síntese final onde é colocado que foi realizado um aprimoramento das bases de dados sinâncias sim e o protocolo de mortalidade e obteve-se uma qualidade da informação as tendências as três tendências foram crescentes expressivamente crescentes o padrão espacial não foi apresentado nós apresentaremos no webinar porque ele precisa de mais detalhamento para explicar mas ele mostrou-se evidente e os fatores associados são esses últimos que eu mostrei nessa tela anterior e as medidas de prevenção já são conhecidas e as recomendações são ações de promoção à saúde educação permanente tecnologias leves humanização e acolhimento e uma abordagem regional bem eu peço desculpas aí pelo atraso extrapolou foi além da minha vontade mas eu espero que tenha sido proveitoso Marisa pela apresentação pela excelente apresentação muito rica de dados e informações acho que todo mundo teve uma overdose do que acontece no estado de São Paulo e um perfil e eu queria aproveitar e só pensar umas coisas que eu acho muito importante de ressaltar antes da gente abrir para os debates porque como é uma coisa que a gente acompanha de perto eu acho que uma apresentação uma coisa que a Marisa apresentou que a gente tem que ressaltar é que assim na base quando você olha os dados de gestante com sífilis 80% em 2020 tiveram diagnóstico até o segundo trimestre da gestação isso é muito positivo porque lógico que 60% tiveram no primeiro trimestre que seria o ideal mas a gente conseguiu chegar em 80% com diagnóstico até o segundo trimestre da gestação com tempo ainda oportuno para se tratar adequadamente essa gestante e evitar o caso de sífilis congênita 92% em 2020 tiveram teste treponêmico realizado 92% fizeram teste treponêmico isso prova muito provavelmente é por conta do aumento de teste rápido no serviço de atenção primária à saúde porque provavelmente é o aumento do teste rápido que é um teste treponêmico que está dando essa elevação do percentual 94,5% em 2020 as gestantes receberam pelo menos uma dose de penicilina o nosso desafio está na fase clínica da doença acertar para a fase clínica da doença que estava em 83% que nós precisamos aumentar é aí porque a gente tem que chegar em 95% para a eliminação ou para selos prata e bronze 90% então nós vamos ter que realmente aumentar o esforço em tratar adequadamente as gestantes eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar que assim que embora alguns municípios como ela colocou algumas regiões algumas regiões que tem taxas elevadas de gestante que tem taxas altas de gestante congênita mas tem taxas muito altas de gestantes o próprio município de São Paulo ele detecta muito as gestantes então tem uma taxa muito alta de gestante e a congênita dele ainda está em 6 e pouco então ele está conseguindo distanciar essas barras e ele está conseguindo aumentar muito a gestante e distanciar então a gente está apostando muito nisso porque ele tem um volume muito grande tem que chamar atenção para aquelas regiões que tem uma a distância entre as barras são pequenas então ali onde está pequena essa distância que nós temos que trabalhar bastante porque mesmo que eu ainda tenha uma incidência de 6 e pouco mas eu tenho uma detecção da gestante com mais de 25 de 30 é porque eu estou conseguindo detectar essa gestante que eu preciso ter um esforço talvez detectar mais ou avaliar o que está acontecendo ali e claro que nesses dados de mortalidade fica muito transparente para a gente observar que não realizar pré-natal gente é um dos grandes problemas para a mortalidade não ter pré-natal ele acontece o que? eu não tenho pré-natal consequentemente eu não tenho oportunidade de tratamento de diagnóstico e nem de tratamento vou chegar aonde? lá no momento do parto então muitas vezes não dá nem tempo porque se estou numa fase de uma sífilis recente com aumento de treponemas circulantes que é o que acontece vocês viram que o risco em quem tem titulagem alta com treponema circulante para a mortalidade é muito maior então nós precisamos realmente concentrar nossos esforços em detectar em captar todas essas gestantes no pré-natal e tratar adequadamente essas mulheres no pré-natal bom eu queria agora passar para os comentários da Marisa e do Valdir e abrir para alguns comentários de fora Marisa eu acho que eu corroboro com a sua fala Carla que o grande desafio é melhorar realmente a questão melhorar ainda mais os testes rápidos porém entender que o tratamento tem que ser oportuno então eu acho que nesse momento quando a gente olha os dados a gente evoluiu muito no estado de São Paulo eu acho que é um esforço que a gente vem fazendo ano a ano mas quando você olha para a questão da mortalidade infantil e aí você para e entende a real importância de fazer todo esse movimento né a Adriana não está aqui acho que ela vem amanhã mas era legal estar falando que a gente também nota aí uma taxa de óbitos fetais aumentando também no estado né isso não será isso também uma causa aí que que a gente precise descobrir uma sífilis talvez não sei até pela questão da notificação então eu acho que o trabalho está no caminho certo precisamos implementar isso em relação principalmente a tratamento eu acho que além da questão da fase clínica né bancar esse tratamento entender que os o enfermeiro profissional de saúde enfermeiro pode sim né realizar esse tratamento então não precisa esperar até a consulta médica ele pode sim dar o primeiro passo a partir do momento diagnóstico e que isso é muito importante e depois vai ajustando aí no segundo e terceiro momento e uma coisa que me chama atenção não sei né esses dados mais mais detalhados eu acabo não olhando muito mas me chama atenção tanto no no Brasil como um todo como aqui no estado de São Paulo a população indígena né gente não tem não tem caso lá como é que é tá tudo bem precisamos aprender com eles o que que tá acontecendo a gente sabe que existe um viés de notificação né o CESAIA que é acaba se responsabilizando pela saúde indígena mas a gente precisa acompanhar isso de perto até porque a gente sabe que é uma população muito vulnerável principalmente aqui no estado de São Paulo eu acho que é isso tá de parabéns Marisa muito legal esse trabalho que vocês envolveram aí junto com a doutora com a doutora Carla e que vai vai nos ajudar bastante na gestão eu passo aí pro Valdir queria ver só colocar algumas pontuações é claro que a gente tem visto que o estado de São Paulo tem puxado as taxas do Brasil pra cima em relação a gestante e tem puxado pra baixo a congênita no país como um todo isso é bom apesar que a gente não tá puxado pra baixo se descongênita com um parâmetro de 6.8 não é nenhum mérito é claro que assim tem melhorado a gente tá no platô a espera é que agora tem uma queda a gente comece a cair a gente ficou esperando tanto tempo esse platô nós estamos alcançando agora vamos torcer pra começar a cair eu só queria falar uma coisa que quando a Marisa e a minha Angélica colocam a adquirida sendo muito mais masculina do que feminina isso tem um pequeno viés né porque na feminina não estão as gestantes que também são cíclicas adquiridas apesar de ser um outro banco e brincando fazendo um exercício a gente vê que é 1.7 homens pra uma mulher né e se a gente põe as gestantes nesse gráfico fica pau a pau fica 0.9 homens pra uma mulher então ela é igual nos sexos em relação a isso tá agora tanto o ministério como nós vamos ter que arrumar um jeito de analisar realmente a sua adquirida incluindo a gestante porque senão fica um dado muito ruim né eu acho importante a gente agora falar tanto em adquirida como gestante que a gente viu que em tudo e na condiência a maior faixa o maior percentual é de 20 a 30 anos então nós temos que focar nisso eu acho que a gente tem que começar a destrinchar quais são os problemas que tem né então é se eu tenho o maior problema na faixa X ou Y temos que fazer atacar nessa faixa determinada raça cor nessa faixa se a gente fica tratando a sífilis como um todo e ela não é igual no estado inteiro né a gente vê também como a gente puxa Brasil pra cima e pra baixo a gente tem 5 ou 6 municípios em média que puxam a sífilis em gestante pra cima no nosso estado e também os outros 5 ou 6 que puxam a congênita pra baixo eu acho que cada região ou cada município maior tem que analisar onde está acontecendo isso né a gente sei lá o município de São Paulo fez isso eu vou apresentar depois de amanhã pra saber onde é que está o problema porque assim são situações diferentes são as vezes o que a gente vê é que dentro do estado dentro do município são algumas unidades básicas que tem os percentuais altos de sífilis e a gente fica tratando os municípios como um todo então acho que é focar ações pra gente poder alcançar esse objetivo que é realmente diminuir a sífilis congênita outra coisa que a gente tem que começar a ver só pelas análises é os óbitos petais eles são maiores claro com risco muito aumentado como na Marisa bem analisado em quem não fez pré-natal mas em outro parâmetro nós temos a sífilis congênita mais aumentada em quem realizou pré-natal então aí vale essa análise do que está acontecendo dentro do pré-natal se eu tenho uma maioria que tem diagnóstico primeiro, segundo desemérgico 80% como é que tem sífilis congênita era que se esperava as que não fizessem pré-natal ou as que fizessem um diagnóstico muito tardinho e que não é o que está acontecendo então acho que a análise tem que ser agora com esses dados o que está acontecendo que eu tenho sífilis congênita em mulheres que fizeram pré-natal e aí eu tenho sífilis congênita em mulheres que fizeram 8, 10 consultas de pré-natal quer dizer então isso é um padrão que deve ser analisado o que está acontecendo acho que é só assim que a gente tem que olhar uma lupa para a gente poder acertar e retirar as fragilidades que estão acontecendo para a gente realmente a partir agora do patamar começar a ter uma queda expressiva que é o que eu espero então acho que a luta é toda toda nossa e que a gente viu aqui no estado de São Paulo desde sempre para cá com essa trabalho em rede que a gente tem feito tem dado um avanço muito grande com essa parceria próxima de dois programas que a gente tem visto que tem cada vez mais próximo nós com a saúde da mulher da criança com a atenção básica em geral tem rendido bons frutos eu acho que o caminho é esse ninguém sozinho vai conseguir tocar e a gente quanto mais a gente se junta mais dados positivos a gente tem a gente vê que exatamente nos últimos anos essa parceria tem ficado bem forte nos últimos anos já está em platô então agora é pensar o que a gente precisa fazer para começar a ter o descenso dessa taxa acho que é isso acho que é um trabalho grande que espera a gente ainda e vamos a parceria vai continuar e vamos realmente conseguir os selos de eliminação da simples conjeita no Estado então acho que agora a gente pode discutir quais são as perguntas do chat para a gente continuar obrigado Marisa obrigado Angélica obrigada Valdir eu vou ler aqui alguns comentários que mandaram para a gente a Selma de Bauru mandou um comentário no WhatsApp bem posta a fala do Mikil da falta de penicilina naquela ocasião naquele momento 2016, 2017 mas para gestantes não faltou em São Paulo pois vocês fizeram mundos e fundos até transferência de domingo então isso muito obrigada Selma porque realmente a gente no programa a gente revirou o mundo tiramos penicilinas quem não era gestante para dar para gestante e realmente a gente fez um trabalho a gente tentou pelo menos fazer um trabalho de cercar todas as grávidas tem ainda mais um comentário que é durante foi falado durante a fala do Dr. Guilherme reforçar a necessidade de capacitações constantes para a CIFS nas UBS e para as OS eu queria dizer que nós estamos fazendo então a gente tem o EAD aí a gente tem as webinars que a gente fez esse ano as pessoas precisam acessar e assistir porque tem bastante coisa posta reforçar o papel da vigilância epidemiológica nas capacitações para as UBS e unidades de saúde e administradas pelas OS então acho que tem que reforçar muita coisa nas unidades administradas pelas OS reforçar o papel das coordenações municipais de STA no trabalho para redução da sífilis gestante congênita resistência dos GOs em solicitar o teste para sífilis eu não sei porque eles têm tanta resistência de solicitar os testes para sífilis o Valdir que é GO ele vai explicar isso porque tem tanta resistência e a Ângela de Francisco Morato percebeu o aumento da sífilis congênita de mães de gestantes que realizaram o pré-natal na medicina privada então é outro desafio nosso nós precisamos trabalhar com a saúde suplementar porque a saúde suplementar não está cumprindo os protocolos então a gente está precisando trabalhar lá Valdir porque é que tem tanta resistência dos GOs e pedir o teste para sífilis Valdir então é o segundo na realidade assim não só talvez não seja os GOs são os pré-natalistas agora o que a gente tem que bater fundo é que assim protocolo existe para ser cumprido esse é o ponto e o protocolo mínimo exige no Brasil pelo menos dois testes no estado de São Paulo a gente tem exigido de três testes então você não pode ter resistência a isso o protocolo você tem que cumprir é isso senão você está no contrassenso do que diz o seu gestor ou quem coloca as atividades a técnica para que tem isso a gente sabe que testagens precoces diagnósticos precoces evitam ciclos então não estamos tendo ciclos talvez porque as pessoas não estão cumprindo o protocolo então eu acho que cada município tem que ver quais são as unidades que estão tendo ciclos se essas unidades estão cumprindo o protocolo e aí sim realmente é uma fragilidade e corrigir isso a mesma coisa é em relação às OS isso é muito claro as OS tem que cumprir o protocolo do município do estado e da união é isso não tem protocolo de OS o protocolo é da Secretaria de Saúde Municipal Estadual ou Ministério da Saúde então isso tem que ficar muito claro os objetivos não é os objetivos as metas de eliminar a civilização não é de uma secretaria do município é de quem trabalha para essa secretaria e para o município também então essa meta é das OS também e acho que isso tem que ficar tem que ter incorporação disso e não assim talvez tenha que ser revisto contrato de gestão e não ter só número de consultas talvez tenha que ter metas serem cumpridas porque número de consultas a gente tem civilismo com 14 consultas a meta foi cumprida e aí a meta do contrato acho que tem que começar a observar isso começar a amarrar mais as coisas dentro do que só é o objetivo daqui do nosso estado qual é o objetivo e os municípios adequarem isso e deixarem claro que o protocolo ao ser seguido dentro deste município é o protocolo quem não tem protocolo municipal é o protocolo do estado acho que era isso a gente tem que começar realmente a rever e a cobrar o papel de cada um dos profissionais de todo mundo acho que era isso com o comentário eu acho que até corroborando com o que o Valdir falou nos contratos de gestão colocar elementos de monitoramento indicadores relativos a sífilis como nós fizemos aí com o programa parcerias municipais então indicadores de sífilis e aí você tem condição realmente de monitorar essa OS aí que está na sua unidade básica e muito bem lembrado Valdir eu não sei o que acontece mas o povo das OS que faz saúde pública tem os protocolos que eu acho que vem de Marte talvez a gente não esteja sabendo então entender que saúde pública e SUS é Ministério da Saúde Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e as Secretarias Municipais de Saúde não tem que sair disso não tem que inventar nada a mais importante sim teste rápido em tempo oportuno então a gestante chega peça a pessoa chega faz o teste para a gravidez deu positivo já faça o teste rápido para sífilis e vamos investir também no pré-natal do homem porque não adianta nada você tratar a gestante muitas vezes ela volta na 34ª semana às vezes reinfectada e o parceiro é que acaba prejudicando ou transmitindo de novo a sífilis para ela então são questões que tem que ser discutidas e não ter medo de conversar isso com a mulher eu sempre falei isso é muito engraçado para contar para a gestante que ela tem sífilis o povo é cheio de dedos mas para contar às vezes para o paciente que tem HIV tem toda uma abordagem diferente então vamos usar essa abordagem para sífilis também por que não e aí a gente caminha para a frente obrigado gente é isso obrigada nós vamos encerrar essa mesa porque agora nós temos uma outra mesa ainda e todo mundo tem que ficar bravamente presente até a gente terminar o dia de hoje com muita discussão ainda então agora eu vou passar a palavra para o Jean que ele que vai ser aqui o nosso mestre de cerimônias da próxima mesa obrigado Carmen obrigado Marisas são duas Marisas uma dupla sertaneja uma da versão básica e a outra aqui deixa eu ser reteiro a nossa vigilância olha que maravilha agora como nós temos um programa ao vivo então nós temos que fazer toda uma adaptabilidade no cenário então vocês estão vendo que neste momento estamos fazendo uma troca de acordo com as nossas novas novas convidadas eu passarei agora para a coordenação da mesa a nossa amiga Angélica Neste de Nova Narvosa Miranda que está de Brasília que está em Brasília diretamente do PCCI e o Arthur Karchman que está na central de TV exposta lá no CRT Sífilis Angélica por favor a palavra está com você a palavra está com você Angélica Olá Jean tudo bem vocês conseguem me ouvir? Ouvimos perfeitamente isso eu estou assim maravilhada de estar participando com vocês desse evento o evento tem sido excelente as discussões tem sido muito boas e isso assim é muito importante a gente ter esses momentos de discussão ter esse momento de colocar dificuldade da rede ou até o que o Valdir e a Carmen falaram das diferentes condutas que fazem e a gente vai ter que encontrar um lugar comum então acho muito importante eu acho isso bem contente de estar participando com vocês desse evento eu acho que essa próxima mesa vai ser super interessante a gente vai ter esses momentos de discussão com essas apresentações e aí a gente continua junto é um prazer e muito obrigado aí pelo convite aí eu passo para o Arthur né Arthur para você Olá pessoal tudo bom bom dia é um prazer estar aqui com todo mundo agradeço também o convite por estar aqui coordenando essa mesa né vamos eu vou caminhar rápido porque a gente já está bem avançado no tempo né e essa é uma mesa que vai dar continuidade no ritmo do que a gente estava falando sobre o que se pode fazer né para melhorar a situação e continuar trabalhando no controle da sífilis adquirida da sífilis congênita então eu queria passar a palavra para a Carmen a Carmen Silva Brunetti Domingos que vai fazer uma apresentação para a gente sobre a resposta do Estado de São Paulo aos desafios da sífilis a Carmen já falou bastante sobre isso ela já tentou metade da apresentação dela vai poder ser rápida agora para a gente ganhar tempo nasceu prematuro como vocês podem perceber né ele já nasceu criado e ele acha que todo mundo nasceu criado que nem ele até tirei minha máscara para falar mais rápido né do jeito que nós estamos eu ia pedir para você compartilhar minha então não pode tá vendo eu vou ter que ficar de máscara agora até na fala então vamos lá compartilhar minha minha apresentação bom então o meu tema é a resposta do Estado de São Paulo aos desafios da sífilis e aí para eu falar sobre esse tema ontem eu fiquei pensando muito na hora que eu fui montar essa apresentação porque no Estado de São Paulo as ações realizadas para o enfrentamento da sífilis congênita na verdade tiveram início no começo dos anos 90 e eu fiquei bastante saudosa lembrando que o doutor Oswaldo Moura do CVE foi um dos primeiros a trabalhar com isso no Estado de São Paulo né então eu meio que fiz um retrospectivo né na verdade uma série histórica desses últimos 30 anos de 91 a 2021 lembrando um pouquinho dos melhores dos anos 90 né acho que o Arthur não era nascido ainda mas aqui olha eu era então assim eu me lembro muito bem dessa coisa das músicas das roupas tudo dos anos 90 e aí nós chegamos em 2021 no meio da pandemia ainda estamos aqui tendo que fazer a apresentação por meio virtual e com saudades de fazer aqueles eventos que a gente pode encontrar as pessoas e abraçar as pessoas né então de 91 a 2005 nós chegamos um período de muitas resoluções aqui no Estado de São Paulo resolução em 91 resolução da Secretaria da Saúde onde ele coloca em 91 a obrigatoriedade do VDRL para todas as gestantes em 98 já coloca os dois testes de VDRL na primeira consulta do pré-natal e no terceiro trimestre e aplicação da penicilina benzatina e a dessensibilização se fossem alérgicas né em 2004 em 2004 o Estado de São Paulo tornou compulsória a notificação da gestante com sífilis já com vistas a redução a eliminação da sífilis congentra porque mudava a cada ano né era 92 era no 2000 vai mudando e a gente nunca consegue eliminar e aí no Brasil tornou-se compulsória em 2005 e ainda em 2005 a Secretaria da Saúde lançou uma resolução que é a 41 eu gosto muito dessa resolução ela é extremamente completa fala até da carteira da cadeneta da gestante das anotações da cadeneta da gestante se todo mundo seguisse essa essa resolução ela é uma resolução bastante completa de 2007 eu acabo tendo um problema em 2007 nós tivemos planos fóruns e notas testes então foi o ano em 2007 foi o ano em que a Luísa Matida investiu muito ela era coordenadora dessa parte das ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no estado de São Paulo e a Luísa começou a investir muito na construção dos planos do plano estadual de eliminação da sífilis congênita integrando ao plano estadual de eliminação da transmissão vertical do HIV então nós tivemos o primeiro fórum estadual nesse ano nós tivemos a participação de 500 pessoas e muitos secretários municipais foi um evento muito bonito foi muito bom e assim um comprometimento político muito bom naquele ano e aí depois desse fórum nós realizamos oito fóruns regionais justamente para falar da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis então era o momento da gente investir muito nessa coisa dos planos da elaboração de planos para a redução e aí teve uma nota técnica em 2007 que fala já da abordagem das parcerias sexuais da gestante com sífilis então já começou em 2007 a pensar no parceiro como um problema e no parceiro como um meio da gente também tentar atrelar ao tratamento da gestante para poder diminuir a transmissão da sífilis do parceiro para a gestante dessa para o bebê em 2007 ainda sai a primeira nota de padronização de procedimentos laboratoriais para o diagnóstico da sífilis adquirida e sífilis congênita e aí aqui nós temos só para vocês verem alguns dos materiais e aqui embaixo esse eliminar a sífilis congênita e reduzir a transmissão vertical do HIV é um compromisso de todos nós era o slogan de 2007 nos planos quando você em 2008 e 2009 nós começamos com bastante parcerias então quando eu falo parcerias são parcerias mesmo começamos com a questão do pré-natal do parceiro que já até sai no diário oficial mostrando a questão de estratégias para eliminar a transmissão vertical da sífilis e do HIV considerando o parceiro nessa julgada a nota técnica da penicilina benzatina para a rede de atenção básica que você precisava aplicar a penicilina na atenção básica parceria com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo com o CREMESP para o enfrentamento da sífilis congênita montamos uma campanha de sensibilização para todos os médicos o CREMESP mandou mala direta para todos os médicos de todo o material que foi para mim foi uma das campanhas mais bonitas que o programa estadual fez que era uma dos dedinhos eu adoro essa campanha acho que para mim foi uma das mais bonitas e a saúde suplementar a Luísa Matida tinha conseguido uma aproximação com a Unimed paulistana e tinha feito até uma carta para todos os médicos cooperados falando da necessidade de solicitar o VDRL e o HIV no primeiro e no terceiro trimestre pelo jeito nós temos que resgatar tudo isso de novo porque a saúde suplementar está um pouco afastada da gente então a gente vai ter que ter um trabalho novamente junto com a saúde suplementar então aqui são os materiais olha só o diário oficial e aí o Bebeto que naquela época que fazia o embalar o bebê que ele foi pai então a gente foi aproveitado isso daí de proteger o seu filho na questão do parceiro os homens jogando futebol proteger o que é mais sagrado seu e a campanha do CREMESP na TV Minuto e também dos dedinhos que era diagnosticar e tratar uma mulher uma mulher gestante com sífilis o bebê agradece a sua mãozinha então todos esses materiais foram encaminhados para os médicos de mala direta tinha como fazer o diagnóstico tinha como realizar o tratamento tinha sintomatologia material muito rico para os médicos e foi uma parceria muito boa com o CREMESP de 2010 a 2012 ainda muitas portarias guias e manuais nós tivemos uma portaria da CCD de 2010 que o assunto era novamente uma padronização dos procedimentos laboratoriais foi feita uma revisão desses procedimentos onde já começa a se falar em dois testes para sífilis para confirmação treponêmico e não treponêmico sai o guia de referências técnicas e programáticas para as ações do plano de eliminação da sífilis congênita que foi atualizado em 2012 tem o manual de utilização de testes rápidos que também nesse período entre 10 e 12 a gente lançou um manual de testes rápidos para a triagem da sífilis em situações especiais ainda naquela época e parceria com a coordenadoria de saúde da Secretaria de Administração Penitenciária que foi uma parceria entre agosto de 2012 e dezembro de 2013 com uma realização de uma intervenção de saúde pública no sistema prisional feminino no estado de São Paulo então aqui a gente viu o guia de referência que a gente mostrou para vocês a utilização de teste rápido e essa parceria com a coordenadoria de saúde da Secretaria da Administração Penitenciária nós vemos essa intervenção de saúde pública a gente tinha uma população esperada de 11.500 mulheres privadas de liberdade em 17 unidades prisionais de 13 municípios e aí a gente conseguiu realizar teste para sífilis e HIV em 77% destas mulheres em situação de prisão identificamos uma prevalência de 2,8% do HIV e 7% de sífilis nessa ocasião nessa população então essas mulheres foram tratadas acompanhadas nós estabelecemos um sistema de referência e contra referência para essas mulheres e para os bebês no atendimento então foi um projeto muito bacana de 2013 a 2015 ainda mais guias manuais resoluções capacitações você vê que a gente fez tanto guia tanto manual tanta resolução tanta portaria e nós continuamos com tanta sífilis então a gente precisa repensar em tudo isso tivemos a implantação de testes rápidos na atenção básica com capacitações que são realizadas rotineiramente até hoje dados que eu consegui ainda não é ainda tem mais atualizações esse dado eu peguei mais para o começo do ano fim do ano passado que a gente está com 4.091 unidades da rede de atenção básica que já realizam o teste para o HIV 4.059 unidades da rede de atenção básica que realiza teste rápido para sífilis e nós estamos com a implantação de teste rápido em 85% dos municípios do estado de São Paulo o manual de utilização de testes rápidos da triagem para sífilis a gente fez também nesse período de 13 a 15 uma versão atualizada saiu o guia de bolso do manejo da sífilis em gestão de sífilis congênita na primeira edição impressa no estado de São Paulo e resolução 120 do diário oficial que fala do comitê estadual de vigilância à morte materna infantil que nesta resolução ele inclui o centro de referência e treinamento da ST AIDS então dá um assento para o programa estadual da ST AIDS para poder participar do comitê e discutir a questão da sífilis congênita e da transmissão vertical do HIV então aqui a gente tem os nossos materiais esse daqui é o crescimento aqui do teste rápido o aumento que a gente teve na realização na implantação do teste rápido na atenção básica à saúde e aqui nós temos o diário oficial onde ele vai mostrar a criação do comitê e depois no outro ano no ano seguinte aí em 2016 a gente já tem também o diário oficial para os comitês regionais que também inclui nos comitês regionais de mortalidade materno e infantil a questão da investigação dos casos de sífilis congênita e transmissão vertical do HIV tudo com vistas à redução e aqui a gente tem em 2014 até o momento a nossa rede de atenção à saúde das ISPs HIV e hepatites virais trabalhando na questão de etapas do contínuo do cuidado para sífilis ingestante congênita HIV e hepatites virais esse aqui é um modelo que veio do modelo do quali rede onde a gente tem o objetivo de diminuir a vulnerabilidade ao adoecimento aumentar o diagnóstico oportuno aumentar o vínculo do cuidado de saúde integral e aumentar a efetividade do tratamento onde a atuação seria em cada etapa desse processo do cuidado que vai desde a promoção prevenção diagnóstico tratamento retenção das pessoas no serviço adesão ao tratamento e no caso da sífilis seria a cura e no caso do HIV a supressão da carga viral esse trabalho a gente começou lá atrás em 2014 vem sendo feito rotineiramente esse período de pandemia está um pouco mais desacelerado em 2020 ficou um pouco mais difícil de trabalhar mas ele é um trabalho que está sendo realizado com as regionais de saúde e o objetivo é construção de um plano regional para toda essa etapa do contínuo do cuidado então aqui todos os materiais desse projeto disso que vem sendo construído nessa rede nessa rede de cuidados que a gente vem trabalhando de 2016 a 2017 ainda mais guias folders e tudo mais a gente faz o guia de bolso do manejo da CIFS de uma versão digital atualizada que será atualizado para o ano que vem em 2022 relatório técnico a gente fez um relatório técnico a gente fez uma avaliação da rede de atenção básica em relação ao fluxograma laboratorial quem estava de fato fazendo os dois testes para a CIFS o treponêmico e não treponêmico e quem estava aplicando penicilina na atenção primária saúde então esse foi um levantamento o relatório está disponível lá no site do CRT AIDS foi feito esse relatório nesse período com as unidades com o serviço de atenção básica dos municípios parceria com a sociedade de pediatria de São Paulo em 2016 começamos a parceria com a sociedade de pediatria e fizemos uma parceria e instituímos o Outubro Verde já em 2016 também em 2016 nós começamos com a semana paulista de mobilização contra a sífilis congênita numa parceria com a atenção primária saúde com a atenção básica aqui da secretaria e o COSEMES e vem que é hoje nós estamos na sexta edição dela então começamos em 2016 material educativo fizemos os folders de 10 pontos para a transmissão do esticado HIV e da sífilis material técnico tinha um folder com como é que eu faço o diagnóstico como é que eu interpreto esses exames como é que eu trato parceria com a SOGESP que é a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo planejamento reprodutivo em diversos municípios do Estado várias ações de planejamento reprodutivo o DIU de cobre no pós-parto e no pós-aborto em maternidades depois a Marisa pode até comentar um pouco mais sobre isso é um trabalho que vem sendo ampliado cada vez mais isso está acontecendo o uso de contraceptivos de longa permanência como o Implanon por exemplo vários municípios a gente no CRT coloca mas tem vários municípios no Estado Ribeirão Preto Campinas Itanhaém município de São Paulo tem até ele até colocou no remume dele né deliberação CIB gente que a Marisa tinha comentado a deliberação CIB de 2017 o que que é a deliberação CIB gente a deliberação CIB foi feito uma comissão intergestora bipartite do Estado de São Paulo numa reunião realizada e aprova a nota informativa conjunta que dispõe sobre protocolo diagnóstico terapêutico em tratamento da sífilis adquirida e da sífilis ingestante realizado pela enfermagem a enfermagem do Estado de São Paulo pode fazer o tratamento da sífilis na gestante no parceiro sem apesar ou com o médico então ela pode fazer apesar da presença do médico na unidade isso é uma deliberação CIB né e aqui os materiais que a gente fez soltou os 10 pontos todos esses guias quanto a gente distribuiu por aí e a parceria com a nossa sociedade de pediatria de São Paulo né com os os outubros verdes que também vem acontecendo o primeiro em 2016 foi uma mesa no congresso de pediatria que foi muito interessante porque fazia muito tempo que acho que não se discutia a sífilis congênita pusemos uma mesa nesse congresso de última hora né e aí colocaram até essa mesa numa sala média não era nem uma sala muito grande numa sala média porque não tinha ideia de quantas pessoas iriam participar resumo da ópera lotou tanto que metade ainda ficou pro lado de fora querendo entrar e não conseguia então a partir daí a sociedade pediatria de São Paulo sacou gente precisamos falar mais de sífilis congênita então foi muito bom em 2017 eles soltaram na revista atualize-se dele só sífilis congênita nós tivemos uns quatro artigos sobre sífilis congênita na revista em 2018 uma web conferência de sífilis na gestação e sífilis congênita com a Sogesp junto e a sociedade de pediatria e nós do programa dia 19 um café da manhã entre nós e a sociedade de pediatria para comemoração do outubro verde e 2020 uma webinar em 1º do 10 de 2020 sobre a sífilis congênita na parceria com a Sogesp em 2017 no congresso deles que teve mais de 7 mil participantes desse congresso é um congresso muito grande da Sogesp a gente conseguiu incluir uma mesa redonda sobre sífilis da gestação inclusive se vocês olharem no cantinho aqui da imagem está o Mauro Romero doutor Geraldo Duarte doutor Valdir e eu aqui nesse cantinho aqui e aqui no meio nós conseguimos colocar um standard nosso do programa estadual no congresso da Sogesp gente um congresso que fizemos um standard do programa nesse standard nós tínhamos preservativos nós tínhamos cartazes nós tínhamos caderneta da gestante esse material olha acabou tudo o povo ia lá e pegava só os nossos preservativos pegava os cartazes e as cadernetas da gestante de tudo quanto era estado pegando material em 2018 nós conseguimos colocar mais duas mesas com temas sobre sífilis nesse congresso e depois agora ainda não conseguimos mais trabalhar com eles porque as demandas do congresso da ginecologia são enormes também então mudam mas conseguimos essa mesa em 2018 entre 2018 e 2019 nós tivemos aqui uma coisa bem legal além da parceria com o Conselho Regional de Farmácia os farmacêuticos nos procuraram porque eles fizeram uma campanha farmacêuticos contra sífilis isso é fundamental acho ótimo que os farmacêuticos comecem a falar farmacêuticos contra sífilis porque nós precisamos de todos fizemos o nosso EAD do ensino à distância um curso básico de sífilis com cinco módulos capacitação da rede básica para o teste de sensibilidade à penicilina realizado pela nossa diretora de enfermagem a Cristina do centro de referência de treinamento da ST-AIDS e a Cristina também elaborou um vídeo no YouTube de como é que faz esse teste de sensibilidade à penicilina é o teste de sensibilidade não é dessensibilização tem que ficar bem claro isso isso aqui é para saber se ela é alérgica de verdade e aí também a nossa rede de referência para dessensibilização de gestantes alérgicos à penicilina nós começamos com quatro serviços e hoje eu acho que nós já estamos com seis ou oito por aí a Marisa pode falar depois que aumentamos bastante uma coisa muito positiva sempre a gente consegue encaixar melhor as gestantes inclusive hoje a gente faz até por cross agendado tudo mais organizado nós fizemos uma coisa muito legal em 2018 que foi o prêmio Luísa Matida categoria transmissão vertical da sífilis que 18 e 19 nós conseguimos premiar 22 municípios em 2019 21 municípios em 2018 uma nota informativa em conjunto com a sociedade de pediatria e também com a sociedade de infectologia pediátrica aqui está o nosso EAD a nossa nota conjunta de 2019 que fala sobre manejo e orientações para o manejo clínico dos casos de sífilis congênita aqui são os farmacêuticos contra sífilis que a gente tinha feito inclusive uma webinar com eles em três blocos ficou tudo disponível no site deles aqui o nosso prêmio nossa colega Luísa Matida que coordenou a transmissão vertical do HIV até o comecinho de 2014 quando ela nos deixou então aqui os prêmios da transmissão vertical do HIV aqui nós temos no centro no 2019 a premiação do município de São Paulo com o Cosemes a Lídia do Cosemes junto e tem outros municípios aqui o primeiro prêmio era uma plaquinha cinza o segundo já foi o lacinho verde nossa todo mundo queria levar o lacinho para casa em 2020 ainda nós tivemos no meio da pandemia a área técnica de saúde da criança fez uma nota da assistência infantil sobre covid e a gente é muito abelhudo como diz a Angélica a Carmen é muito abelhuda ela quer saber tudo o que acontece porque ela acaba se metendo em tudo o que acontece então Angélica acabei me metendo aqui também muita gente foi lá da parpite e conseguimos colocar pelo menos um pouco algumas coisas sobre a importância da manutenção do fluxo de atendimentos já estabelecido durante a pandemia para os recém-nascidos com sífilis congenta ou expostos ao HIV e reiterando a questão das condutas diagnósticas tratamento e segmento para essas crianças tivemos ainda a resolução que está em atualização dos comitês que foi atualizado na verdade foi atualizado já saiu é uma atualização da resolução dos comitês que reforça a participação das áreas do DST AIDS dos programas de DST AIDS para discutir os casos e aí em 2021 foi uma promessa da última da quinta semana paulista desse ano a gente fazer um ciclo de 10 webinars para sífilis e nós fizemos um ciclo de 10 webinars para sífilis e agora faltam mais duas vai ter uma que são a gente quer fechar com chave de ouro em novembro a gente vai fazer a webinar sobre comitês de investigação eu queria chamar muita atenção porque essas duas webinars elas são fundamentais para quem tem interesse em ganhar certificação porque ter comitês de investigação é um pré-requisito para pedir a certificação então em novembro nós vamos discutir comitês de investigação de casos de sífilis congenta como é que eu monto se eu quiser montar como é que eu uso os meios de mortalidade materna infantil enfim nós vamos discutir comitês em dezembro na última webinar nós vamos falar sobre o guia de certificação entendendo e construindo indicadores para certificação de eliminação ou selos de boas práticas como é que eu tenho que fazer esses indicadores como é que eles são construídos de impacto de processo e os outros que tem para compor o relatório então a gente vai fazer essa discussão inclusive para abrir para vários lugares que queiram participar também porque a gente quer ampliar que todos todos possam se certificar não só no estado de São Paulo na verdade no Brasil todos os municípios elegíveis possam se certificar e aí a gente teve o projeto de intervenção para o fortalecimento das regiões de saúde rumo à redução da sífilis congênita no estado de São Paulo que a Maria Clara vai falar depois da minha fala que foi um sucesso para mim foi um projeto muito bem sucedido apesar de todo o medo que a gente teve no começo eu conto tudo mesmo eu estava morrendo de medo Maria Clara sabe que eu conto tudo ela morreu de medo mas olha ainda bem que a Maria Clara ela é como é que fala ela é ponta firme ela vai e enfrenta sabe ela vai e foi ela é turrona ela foi e ela realmente encarou foi muito corajosa pegou o touro pelo chifre foi corajosa e deu muito certo foi muito bom e nós estamos ainda na elaboração de uma nota técnica da linha de cuidados da sífilis congênita ela está praticamente finalizada está faltando só mandar para frente para a publicação que vocês vão estar recebendo aí uma coisa muito boa e a campanha da sífilis que a gente soltou aqui esse daqui é só um do material que era sífilis quem se cuida cuida tem outros mas esse aqui é só um deles e só para lembrar porque isso é o dodói do nosso coração o histórico das semanas paulistas de mobilização contra a sífilis que em 2016 o nosso slogan era um problema de todos nós em 2017 a gente falou olha nós estamos falando desse um problema de todos nós desde 2007 de 2007 a 2016 a gente falava que a sífilis era um problema de todos nós então vamos mudar então em 2017 nós falamos juntos nós podemos mudar esta realidade em 2018 a gente não teve slogan sabe por que que não teve slogan porque foi 35 anos do programa de ST AIDS no estado de São Paulo junto com a semana e aí ele meio que tirou um pouco o brilho da sífilis né então acabou não tendo um slogan nesse ano mas isso não vai acontecer mais não em 2019 diagnosticar e tratar a gestante com sífilis reduz a sífilis congênita em 2020 o ano passado os desafios da sífilis corrente em tempos de covid em 2021 os desafios do trabalho integrado em rede no território então a gente está pondo eu acho legal manter esses temas esses eslogans porque eu acho que ele marca a época e o ano que elas aconteceram e aí para o futuro as pessoas vão dizer o que aconteceu naquele ano porque eles falaram que os desafios da sífilis em tempos de covid quando alguém for pegar essa história depois de 50 anos se é que alguém vai levantar isso daí vai saber que aconteceu uma pandemia aqui e agora que a doutora Angélica já mostrou a certificação da eliminação que os municípios não só a certificação da eliminação como o selo de boas práticas na categoria ouro, prato e bronze para os municípios com 100 mil habitantes ou mais que são os elegíveis mas tem que atingir os critérios de indicador de impacto e de processo para os selos ou para a eliminação e aí como é que está o estado de São Paulo o estado de São Paulo possui 81 municípios com 100 mil habitantes ou mais então eu coloquei aqui do lado ninguém vai enxergar nem eu enxergo direito a relação de todos os municípios com 100 mil habitantes ou mais desses 81 municípios com 100 mil habitantes ou mais nós temos 53 municípios com taxa de incidência de sífilis congênita menor ou igual a 7,5 casos por mil nascidos vivos por quê? porque 7,5 por mil nascidos vivos é o máximo para você pedir o selo bronze o selo bronze é até o indicador de impacto tem que ser menor ou igual a 7,5 casos por mil nascidos vivos esse é o bronze porque depois vai diminuindo só que não é só esse indicador nós temos outros indicadores que fazem parte então nós temos 53 municípios que atingiriam o indicador de impacto pelo menos pelo menos para o selo bronze pelo menos porque pode também estar com menos que isso não é que todo mundo está com 7,5 não é que assim tem até 7,5 e aí desses 53 agora é que começa a cereja do bolo da apresentação a gente tem dois municípios no estado de São Paulo com previsão para o selo ouro e 13 municípios com selo prata são 15 municípios desses 81 dá 19% dos municípios elegíveis por tamanho de população no estado de São Paulo para poder pedir o selo dois para ouro e 13 para o prata mas por que que eu estou falando que eles têm grande chance porque eu não consegui avaliar um indicador que seria a cobertura de testagem para cifres no pré-natal porque eu não tenho de onde tirar esta informação então os municípios tem que ter esse dado para poder certificar porque eu não consigo levantar esse dado então quem são esses municípios e como é que eles estão então esses municípios são Barueri e Hortolândia seriam os municípios para o selo ouro por que eu peguei em 2019 porque eu não tinha o número de nascidos vivos do SINASC de 2020 senão eu faria incidência de 20 e nascidos vivos de 20 e de 19 então eu tive que trabalhar com 19 o último ano de incidência para o impacto e 18 e 19 os dois últimos anos para os indicadores de processo então Barueri e Hortolândia tinha uma taxa de incidência de 1,6 e 1,7 para o selo ouro eu preciso ter 2,5 ou menos então atingiu pelo critério o indicador de impacto consulta pré-natal e tratamento adequado nos dois anos 18 e 19 para o selo ouro tem que ser maior ou igual a 95% e eles mantiveram maior ou igual a 95% então nesses dois anos 19, 18, 19 por esses anos precisaria olhar 20 são municípios que poderiam ser elegíveis para o selo ouro desde que tivesse uma cobertura de testagem maior ou igual a 95% para o prata nós temos Barretos Pauline Itapevi São José do Rio Preto Campinas Sumaré Ribeirão Preto Itapetininga Caraguatatuba Taboão da Serra São Bernardo do Campo São Paulo e Santo André a incidência desses municípios varia vocês podem olhar e falar assim puxa mas Barretos e Pauline tinham até indicador de impacto para o selo ouro tinha tinha consulta de pré-natal de 96% 97% tratamento de 96% 97% mas quando eu olho Barretos a cobertura o tratamento adequado em 2018 foi de 94% não foi 95% para o selo ouro só nesse ano porque no outro já estava 97% e Pauline teve tratamento adequado de 94% em 2019 então você vê que é muito pouco foi por muito pouco que não conseguiu aí por esse por esse resultado desses anos o selo ouro né mas o que eu queria dizer que dá para vocês lógico que também está faltando a cobertura de testagem que para o selo prata é 90% a cobertura de testagem tá tanto tanto a cobertura de testagem como o tratamento adequado quanto consulta no pré-natal quatro mais consultas uma cobertura de 90% então eu acho que vale a pena os esforços dos municípios de fazerem a solicitação dos selos né eu acho que é um trabalho legal o manual está posto o guia está posto no ministério sai do ministério suplementos acho que tem que as pessoas tem que se apropriar disso começar a trabalhar para certificar e eu tenho certeza não tenta concluir porque senão não vai dar tempo de terminar o dia de hoje por favor como Edu Arthur é muito legal né só para lembrar que a gente tem que a gente precisa só lembrar uma coisa importante que é assim esses municípios com certeza eles devem ter indicadores para eliminar a transmissão vertical do HIV então pode pedir a dupla certificação bom eu só queria dizer que para eliminar a transmissão vertical do HIV a gente não tem passe de mágica a gente tem parcerias né e a gente trabalhou muita grupalidade nisso a gente tem que melhorar como todo mundo falou a qualidade atualização constante dos profissionais implementação da linha de cuidado participação das sociedades das universidades e principalmente vontade política e compromisso envolvimento com os gestores para priorizar as políticas públicas e mudanças no cenário atual muito obrigada então pessoal vamos passar então agora para a apresentação da doutora Maria Clara que vai estar falando para a gente sobre a experiência que a gente teve do projeto de intervenção para o fortalecimento das regiões de saúde rumo a redução da sífilis congênita no estado de São Paulo Clarinha por favor a gente está junto mais uma vez nesta sexta semana de mobilização contra a sífilis e a sífilis congênita aqui no nosso estado queria dizer que para a gente organizar essa semana paulista a gente contou com muita colaboração eu queria te agradecer Marisa agradecer muito a você agradecer muito a Roberta agradecer ao Vanderlei agradecer a Adriana Dias agradecer a Sandra Carol Arnaldo a Bete da atenção básica agradecer muito a Lídia a Lídia Silveira do COSEMES e também a Cidinha pela possibilidade da gente ter organizado juntos essa semana paulista de mobilização contra a sífilis e a sífilis congênita aqui no nosso estado os dois próximos dias vão ficar muito claros como que a gente tem trabalhado aí de uma forma muito integrada para que esse processo pudesse vir a acontecer então os dois próximos dias esse trabalho essa busca do trabalho integrado em rede no território eu acho que vai ficar muito claro como que a gente tem conseguido ao longo dessa história toda que a Carmen bem relatou aqui construir esse processo queria também agradecer muito ao Jean e a Mara a gerência de planejamento do CRT da ST AIDS por esse trabalho eu acho que esse trabalho para a organização da semana foi muito interessante e acho que esse processo ele se consolida a medida a medida em que a gente se coloca esses desafios que foi organizar a semana então Jean, Mara eu estou falando dos dois porque realmente foram muito importantes eu acho que eu tenho que falar da Vilma eu tenho que falar da Rosa eu tenho que falar do nosso grupo que trata aí das questões de logística de treinamento da Leila da Helena que são tão importantes para a gente nesse processo não posso esquecer do Valdir do Roberto não posso esquecer da Carmen que possibilita de verdade que a gente tem aí um trabalho tão interessante e a Carmen Gregorucci também eu acho que a gente tem aí um grupo que ao longo deste ano se colocou essa missão que foi trabalhar com o projeto o projeto que eu vou tentar relatar aqui de uma forma muito carinhosa eu acho que esse carinho com esse projeto ele se coloca de uma forma bastante importante essa campanha a campanha que a Carmen também coloca ao final ela foi possível com esse projeto eu já preciso agradecer ao departamento de STA e hepatites virais do Ministério da Saúde eu preciso agradecer ao Gerson eu preciso agradecer a Angélica a possibilidade desse desafio que foi esse projeto é um projeto que foi nos colocado enquanto uma missão no final do ano passado lá para outubro está fazendo um ano um ano em que a gente se colocou e teve esse desafio tão importante aqui para a gente de consolidar de levar esse projeto para frente esse projeto então é um projeto com financiamento departamento OPAS e com um grande parceiro aqui no nosso estado no estado de São Paulo que foi o CELAG o CELAG nos possibilitou a execução financeira do projeto e nos possibilitou trabalharmos com toda a rede aqui no estado de São Paulo num momento tão difícil num momento tão difícil da pandemia a gente contou com os profissionais do SUS aqui do estado de São Paulo a gente fica muito emocionado porque a gente lembra dos vários momentos em que a gente nesses primeiros seis meses deste ano de 2021 a gente contou com uma grande participação dos profissionais de saúde do sistema único de saúde aqui do nosso estado um grande desafio nos foi colocado durante a pandemia durante a pandemia de covid a gente pode contar de verdade com os profissionais aqui do nosso estado trabalhando no enfrentamento também trazendo a pauta da sífilis trazendo uma pauta tão importante para a gente nesses primeiros seis meses a gente então tinha um projeto que nos foi colocado né objetivo reduzir a sífilis congênita no estado de São Paulo e aí os objetivos específicos eu vou relatar bem rapidamente porque eu já fiz essa apresentação várias vezes vários de vocês já viram essa apresentação então consolidar uma resposta integrada em rede nas regiões de saúde do estado de São Paulo para aumentar a detecção da sífilis adquirida e da sífilis na gestação acho que nós conseguimos consolidar aí uma resposta integrada em rede em todas as regiões de saúde do estado de São Paulo e aí o que a gente tem a relatar foi esse trabalho tão integrado interessante que possibilitou que nós estivéssemos com os grupos de vigilância epidemiológica do estado de São Paulo nos 27 grupos de vigilância nós pudemos contar com facilitadores facilitadores que deram conta que trabalharam de uma forma integrada com as regiões de saúde com os DRS com os DRS no sentido de trabalharmos com atenção básica com a saúde da mulher com a saúde da criança com a humanização consolidando uma resposta muito importante para a gente ao mesmo tempo a gente aqui na secretaria consolidou essa resposta integrada eu acho que a gente com esse projeto acho que a gente consolidou e eu espero que a gente não perca isso é impossível a gente dar conta de trabalharmos com sífilis na gestação com a sífilis com a sífilis congênita sem esse trabalho integrado em que nós todos estejamos juntos eu tenho que falar aqui da importância também dos comitês de morte matéria infantil nessa resposta nós consolidamos acho que essa parceria se esse projeto puder dar conta da gente continuar no processo de obtenção dos selos trabalhando de uma forma integrada eu acho que a gente vai ser muito feliz então trabalharmos e darmos conta de que esse processo ele é um processo que não dá para a gente dizer olha a sífilis a sífilis congênita a sífilis na gestação uma questão só da atenção básica eu acho que com esse processo a gente pode trabalhar de uma forma mais integrada dando conta de olharmos como é importante este sonho de um trabalho integrado de vigilância e as diferentes áreas assistenciais eu acho que o projeto deu conta disso apoiar a gestão também dos municípios com acima de 100 mil habitantes para obtenção dos selos dos selos os selos já vinham sendo falados há um ano então essa obtenção dos selos já era uma meta do projeto então fomos trabalhando dando conta de apoiarmos os municípios nas diferentes regiões de saúde para a obtenção deste seu e também contribuir para a implementação de monitoramento de parâmetros clínicos epidemiológicos relacionados à atenção da sífilis na gestação e da sífilis congênita os protocolos eles são fundamentais é impossível a gente dar conta e achar que vai eliminar um agravo se a gente não tiver protocolos bem estabelecidos do conhecimento de todos e também informação epidemiológica de qualidade acho que a gente está num outro patamar hoje a gente está num outro patamar a gente tem hoje informações epidemiológicas de qualidade e ao mesmo tempo a gente tem sim protocolos bem estabelecidos e protocolos que vão nos ajudar a dar conta também do enfrentamento dos agrados tivemos tivemos aí 80% das regiões qualificadas para redução da sífilis congênita no estado tivemos esse era o resultado esperado mas a gente conseguiu atingir 100% das regiões 301 municípios envolvendo 81% das regiões foram objeto de um trabalho bastante integrado 27 grupos de vigilância epidemiológica 17 DRS 63 regiões de saúde totalizando aí 301 municípios que foram colocados como prioritários demos conta de estarmos com 2.292 profissionais presentes nas capacitações reuniões como a Carmen bem colocou a gente tem um EAD a gente tinha uma expectativa de que esse EAD pudesse estar sendo cada vez mais utilizado por todos os profissionais aqui do nosso estado 15% uma meta era 15% dos municípios com população acima de 100 mil habitantes habilitados para o recebimento do selo mas nós conseguimos trabalhar com 100% desses municípios lógico que com diferentes graus aí de possibilidade de articulação mas trabalhar com os municípios apoiar os municípios estarmos juntos nesse processo eu acho que foi uma questão bastante importante também do projeto bom resultados esperados ainda então nós tivemos sempre bem colocados aí para o projeto perguntas norteadoras foram perguntas norteadoras formuladas pela Carmen em que a gente pôde contar né que pudessem favorecer que essa discussão ela pudesse acontecer nas regiões pudesse acontecer nos municípios e que o município pudesse se olhar né então acho que essa possibilidade de que a gente puder também a gente se a gente tem diferenças no nosso país diferentes regiões no nosso estado também nós temos essas diferenças nós precisamos os municípios tiveram então essas perguntas norteadoras a nossa equipe de vigilância epidemiológica também colaborou muito com esse processo né disponibilizando as informações epidemiológicas necessárias um projeto de curto prazo um projeto muito rápido seis meses então nós tínhamos que ter todas as condições ali colocadas para que esse projeto pudesse ser realizado então perguntas norteadoras que pudessem ser objeto do território né que nesse território você pudesse construir modelos lógicos planos de ação ações e produtos que pudessem dar conta desse projeto então nós tivemos aí os 27 facilitadores com reuniões conosco reuniões online reuniões presenciais a gente lembra com muita emoção de várias dessas reuniões que nós tivemos um importante retorno desses diferentes grupos os comitês né então os comitês eles passam a ser cada vez mais um objeto né uma questão um espaço fundamental para a discussão dos casos então os casos de transmissão de sífilis congênita eles vão serem apresentados nos comitês a gente valoriza muito a participação desses comitês e o projeto ele trouxe né a questão dos comitês enquanto um espaço muito rico de atuação foram realizadas então várias atividades em todo o estado o articulador de humanização né e o processo com as maternidades aqui Vanderlei já vai mais uma vez o nosso agradecimento o nosso agradecimento para o grupo de humanização da secretaria para o processo né a gente teve que monitorar o projeto e o grupo de humanização da secretaria foi muito muito parceiro nesse momento cedendo o processo de monitoramento que ele já tem para que a gente pudesse também conduzir no projeto preciso lembrar disso sempre e ao mesmo tempo dizer da importância né de se trazer o espaço das maternidades né muitas vezes nas várias reuniões que nós tivemos se olhava muito para a questão da atenção básica então a vinda né das maternidades a discussão dos protocolos com as maternidades também nos mostrou que era um caminho bastante importante levar os nossos protocolos para as maternidades os guias e manuais também para as maternidades a gente então tem aí esse material de comunicação a gente vai continuar apresentando para todos e a ficha esse projeto também possibilitou a que a ficha eletrônica na plataforma Redcap ela também pudesse vir aqui para o CRT para o programa para o estado a ser disponibilizado para os municípios já que a gente não tinha mais a ficha na plataforma Formsus mais um pouquinho da nossa campanha a gente aprendeu muito com esse projeto grandes aprendizados fortaleceu as parcerias como eu disse para vocês com a humanização com a atenção básica com o comitê de morte materno e infantil com a saúde da mulher e com a saúde da criança né favoreceu muito esse fortalecimento dessas parcerias né nada será como antes depois desse projeto a gente se garante de que a gente vai estar muito junto para que essa parceria ela não se perca né que a gente possa estar muito junto conduzindo esse projeto e conduzindo essa estratégia tão importante para nós no programa bom o diagnóstico situacional ele sensibilizou muito as equipes né para ajustes no processo de trabalho e criou um canal de diálogo entre a atenção básica e as maternidades que era uma questão e continua sendo uma questão bastante importante a capacitação ela precisa ser permanente né e a reorganização nos serviços ela é uma questão necessária né para o atendimento adequado a sífilis a otimização dos serviços de saúde pública e privada a gente aqui lembra que ainda é uma questão que precisa ser melhor cuidada melhor tratada descentralização ainda a descentralização da aplicação da penicilina benzatina em alguns municípios foram motivo de um trabalho nas regiões e também com os diferentes municípios a apresentação como a gente volta a falar a apresentação e discussão dos casos de sífilis nos comitês de morte de mortalidade materna e infantil fundamental para ajustes fundamental para se aprender neste processo semana passada a gente estava participando de uma reunião no Ministério da Saúde e a gente estava discutindo trajetória de como é importante a gente entender a trajetória de uma mulher com sífilis de um caso de sífilis congênita uma possibilidade ainda que é olhar o passado são os comitês de morte materna é olhar para este caso lógico que a gente espera ter novos instrumentos que possibilitem você conhecer melhor essa estratégia essa trajetória mas os comitês eles continuam sendo muito importantes a sensibilização dos profissionais para a realização da testagem rápida e oportuna nas gestantes eu acho que a gente conseguiu discutir junto com a saúde da mulher com a atenção básica com os diferentes grupos que a gente não pode de verdade perder oportunidade a implantação na rede do fluxo de sensibilização para gestantes alérgicas à penicilina dificuldades a principal é o momento hoje a gente está no momento mais tranquilo da pandemia mas aqueles meses de março de abril e de maio foram meses muito difíceis muito difícil realizar visita presencial dificuldades de adesão de alguns municípios ao projeto a gente teve isso a gente viu essa questão sendo colocada a gente não pôde não foi possível trabalhar de uma forma mais satisfatória também em alguns municípios com atenção básica já que muitas UBS naquele momento estavam adaptadas como a unidade de atendimento aos agravos respiratórios pré-natal do homem do parceiro das parcerias foi mais complicado neste momento a gente não teve este tempo hábil foi muito curto foram seis meses de muito aprendizado de muita reflexão mas foi muito breve ao mesmo tempo a necessidade de aprimorar o encaminhamento das gestantes e recém-nascido das maternidades para as UBS em algumas regiões e a necessidade de melhorar a qualidade no preenchimento dos documentos da gestante e da criança aqui está um financeiro bem rapidinho foi um projeto com financiamento Ministério da Saúde OPAS via CELAG 600 mil reais a gente sempre traz aqui o montante de recursos não foi um recurso absurdo foi um recurso que a gente avalia como muito bem utilizado sífilis em se cuida cuida um projeto com muito aprendizado em que a gente pôde trabalhar com todos vocês tem um monte de gente aí que participou do projeto e que a gente fica muito agradecido e ao mesmo tempo muito sensibilizar pela possibilidade de estar aqui representando a todos todos que participaram desse projeto volto a falar esse grupo da secretaria eu vou chamar grupo secretaria em qual a gente se coloca vigilância saúde da mulher saúde da criança os comitês de morte materna infantil humanização atenção básica foi muito rico foi muito muito rico a gente espera que isso ele possa se refletir na consolidação de um trabalho integrado a gente também tem pensado muito por que que a gente ainda não eliminou a sífilis congênita no nosso país só queria dizer para vocês que apesar da gente ter algum tempo a sífilis de notificação compulsória mais recentemente eu acho que a gente teve uma melhor qualidade dos dados creio eu que mais recentemente a gente hoje tem mais certeza das informações epidemiológicas que a gente dispõe mais recentemente a gente tem mais certeza a gente sempre trabalhou muito com questões de qualidade do dado no que diz respeito a subnotificação qualidade do dado tem melhorado muito é impossível eliminar um agravo se você não tem informações de qualidade então à medida em que a gente tenha informações de qualidade protocolos protocolos bem estabelecidos e protocolos do conhecimento de todos né esse é um outro grande desafio tem pensado muito sobre isso apesar da gente ter os protocolos nós precisamos que esses protocolos sejam cada vez mais do conhecimento de todos e vontade política né não tem como eliminar um agravo se nós não estivermos articulados e com vontade política para enfrentar esse agravo queria parabenizar também o departamento pela questão dos selos acho que os selos eles mostram uma possibilidade de uma trajetória né ninguém está falando que todos os municípios e que a grande parte dos municípios vai eliminar no próximo ano a sífilis congênita no nosso estado e no nosso país mas a obtenção dos selos pode ser uma possibilidade de que gradualmente a gente tenha novos municípios novos estados sendo habilitados aí recebendo os selos lembro do prêmio Carmen trouxe agora há pouco o prêmio Luísa Matida que a gente teve em 2019 espero que agora em 2022 a gente tenha um novo plano um novo prêmio o prêmio Luísa Matida que possa lembro de Luísa Matida porque eu acho que faz parte dessa história como todos aqui nessa mesa fazem mas que a gente possa ter um prêmio Luísa Matida para aqueles municípios que conseguirem o selo ouro que conseguirem o selo prata e que conseguirem o selo bronze acho que vai ser emocionante e acredito que vários de nós vários municípios vão dar conta queria aqui colocar para Lídia que está acompanhando a gente Lídia Lídia do Cosemes Lídia olha que grande desafio que a gente tem pela frente dá para estar junto mais nessa companheira vamos lá trabalhar com esse processo de certificação de obtenção dos selos Lídia e todos aqui que estão nessa sala que estão acompanhando a todos nós vai ser muito lindo a gente ter vários municípios aí conseguindo selo no estado de São Paulo e aqueles que não conseguirem que a gente conseguir estar junto com os municípios para que a gente dê conta de que esse processo ele possa vir a acontecer acho que era isso pessoal muito bom a gente estar junto aqui e que a gente possa ter grandes novidades para os próximos anos tudo bem ok vou passar agora para as perguntas tem algumas perguntas no chat acho que vocês duas poderiam responder toda a Clara quanto a Carmen primeiro acho que a Carmen já falou bastante relacionado a certificação aos municípios como isso vai se dar e sobre o guia de bolso também você tem uma nova uma nova publicação isso também você apresentou durante a sua apresentação naquele slide e sobre a deliberação CIB o enfermeiro precisa de algum protocolo municipal para realizar o tratamento de ciclos ou protocolo do estado basta protocolo do estado basta já está tudo lá esse foi pactuado com todos os secretários municipais de saúde então basta o protocolo do estado não precisa de nada municipal ok a Viviana Neto perguntou também para nós porque não temos uma ação no mês de outubro em todo o estado em Pirituba capital há três anos promovemos o projeto outubro verde com capacitação de equipes ações diversas e no início de novembro com apresentações olha eu acho que a gente já tem várias atividades acontecendo lógico que a gente pode organizar mais atividades com os municípios esse ano foi um ano muito difícil o ano de pandemia para vários municípios foi um ano bastante complicado a gente espera o próximo ano ter um envolvimento cada vez maior dos municípios e que a gente possa ter mais e mais atividades acontecendo em todo o estado eu acho que tem uma coisa importante que é assim essa iniciativa pode ser também partir dos próprios municípios então o estado ele fomenta isso quando ele fala da semana que nunca é uma semana de sete dias acaba sendo um evento de dois, três dias mas ele impede que os municípios fomentem dentro do seu território a mesma coisa que a gente faz a nível nacional e a nível estadual pessoal eu só queria pedir assim a Lídia está com a gente aqui pelo Zoom queria ver se Lídia quer falar rapidinho Lídia Lídia você consegue liberar para Lídia Lídia você precisa abrir seu microfone seu microfone agora sim vai lá bom dia obrigada pela oportunidade de ter uma falinha breve aqui né Clara a nossa parceria está ouvindo né a nossa parceria é antiga né e desde 2016 acho que a gente vem cumprindo com a nossa obrigação e responsabilidade para sempre ter uma semana paulista bastante efetiva né então acho que isso é importante hoje é o primeiro dia do evento temos dois dias ainda estaremos participando e queria aproveitar para explicar a ausência do nosso presidente doutor Geraldo Reble na abertura ele me pediu que expressasse aqui o pedido de desculpa dele mas ele foi chamado de urgência pelo prefeito e por conta disso não pôde estar na abertura mas nós estaremos sempre né então acho que é isso então um bom um bom evento para todos nós né e vamos continuar a nossa luta pelo controle da sífilis e da sífilis congênita no estado obrigada pessoal vamos em frente obrigado Lídia obrigado eu gostaria de passar Carmen e Clara para as suas considerações finais palavrinhas vai lá só que eu deixo a oportunidade de estar aqui com vocês eu não tenho nenhuma consideração mais a colocar Clara eu queria dizer que foi muito bom uma manhã muito rica com muitas informações com muita gente participando e que a gente espera de verdade continuarmos aí no trabalho integrado que essa sexta semana possa levar a um trabalho cada vez mais integrado em rede no território Arthur está com você eu só queria agradecer muito acho que tanto a apresentação da Carla foi muito boa recuperou muito bem a história que a gente tem feito eu acho que culminou com esse processo mais recente que a Clara contou eu acho que isso mostra que não foi à toa que a gente conseguiu apesar do tempo da pandemia manter o bom cuidado principalmente na parte da sífilis congênita eu acho que todo esse trabalho com as maternidades isso desde o longo trabalho que a Carmen resenhou aí tem frutos acho que o impacto na atenção básica pelos dados da sífilis adquirida também já comentaram foi bastante maior do que na questão da atenção da sífilis congênita eu acho que a gente tem grandes desafios pela frente que foram muito bem colocados nessa última mesa pela Carmen e pela Maria Clara agradecer muito a presença de todo mundo e devolver para o meu amigo Jean para que ele possa eventualmente fazer o fechamento final aqui do nosso primeiro dia da sexta semana paulista em relação à sífilis e à sífilis congênita Jean vai por você meu amigo obrigado vamos também ouvir a Angélica que dividiu com você essa mesa Angélica você está conosco minha linda a Angélica nos avisou que ela tem que sair para poder participar agora desse encerramento por isso que eu estou lhe passando a palavra para ir para vocês no comando geral da coisa tudo ah tá bom obrigado Arthur então amanhã nós teremos continuaremos o nosso trabalho teremos a terceira mesa que são as experiências e desafios dos municípios e regiões para eliminação das sífilis congênita nós teremos essa terceira mesa será mediada pela Carmen Gregorucci essa moça bonita que está aqui ao meu lado e a Adriana Dias do comitê de mortalidade matéria infantil aqui da CCD teremos a experiência da região de Santos que será mediada pela Vilma Cervantes que está aqui junto conosco e a Marisa Ferreira a chuta moça bela que está ao meu lado também teremos perguntas e debate via chat teremos a experiência da região de Ribeirão Preto onde nós com a moderação da Rosa trabalhando no CRT Rosa Alencar e a Roberta Pires da atenção da saúde da criança aqui da CRS certo e por último teremos a experiência da região de Bauru a região que eu apoiei porém amanhã eu não estarei aí quem vai fazer a mediação da mesma esta moça bonita novamente Carmen Gregorucci e mais o meu amigo também de cabelos longos Vanderlei Freitas do núcleo de da humanização aqui da secretaria no dia 27 teremos todos maravilhados aí novamente estaremos com a carne a carne brunieira do Minks né nossa amiga que está aqui ao lado nessa quarta-feira que poderá junto com a Maria Clara e a Lídia do Rosemes onde nós teremos a experiência de Piracicaba da região de Piracicaba com a Maria Adriana Dias mediando a mesa aí nós teremos três experiências relacionadas a CIF de municípios primeiro município de São Paulo onde nós teremos a apresentação da Maria Cristina Abate que é a coordenadora do município né de STI a experiência do município de Guarulhos com o coordenador Ricardo Gamboa e a experiência do município de São José dos Campos com o nosso amigo Joper né Fonseca Júnior e a partir daí encerramos a nossa semana de CIF com muito trabalho as apresentações de hoje estarão disponibilizadas no site do CRT lá na barra eventos após o encerramento dos nossos trabalhos totalmente bem rápido por que que essas regiões foram chamadas né por que que a gente escolheu por que que a gente pensou em conjunto todo o grupo que vem trabalhando aí com projetos nessas regiões porque elas poderiam dar um diferencial não é porque a execução foi melhor ou foi pior nessas regiões é porque tem algumas questões que foram tratadas por essas regiões que mereciam um certo destaque em alguma uma região por exemplo questão do acompanhamento da criança com síntese congênita uma outra região questão da maternidade uma outra região como que a atenção básica ela se articula nos diferentes municípios então é isso né gente então só queria dizer pra vocês que a gente achou que o projeto foi excelente nas diferentes regiões mas nessas a gente achou que tinha alguma questão que vai aí contribuir pra discussão da sífilis na gestação da sífilis congênita aqui no nosso estado essa é a diferença e por que que esses municípios porque a gente quer trazer a fala aí dos grandes municípios né nós temos uma importante questão a ser tratada que é a obtenção de sermos e é pra município acima de 100 mil habitantes então a gente falou olha vamos ouvir os municípios como que isso tem se dado como que isso pode ser aprimorado e como que a gente pode trocar experiências informações que pudessem dar conta de que a gente possa aí obter os seus também foi bem nessa linha né acho que o pessoal aqui que trabalhou com a gente a gente foi pensando junto né todo o grupo que conduziu o projeto que organizou a semana é que pensou em como que a gente pudesse dar conta de trazer a experiência das regiões dos municípios das diferentes regiões e dos grandes municípios aí que a gente tem no nosso estado é isso beleza então para finalizar agradecemos a participação dos municípios das unidades sociedade civil município do estado de São Paulo de vários estados também aqui da nação para dar uma olhada no chat abraços beijos e até amanhã olha pose pose com a foto por favor pronto tchau